Música Ora viva, estimado telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma tarde de desporto aqui na televisão de Moçambique. É dia de final sênior masculina do torneio Nutrição 2021, uma partida que vai opor, portanto, às formações do Costa do Sol e também do Ferroviário de Maputo. São dois conjuntos que já se defrontaram por várias ocasiões em diversas competições, organizadas pela Associação de Basketball da cidade de Maputo, como é o caso, mas também organizadas pela Federação Moçambicana, portanto, da modalidade. Ora, se eu fosse um médico cardiologista, não recomendaria os meus pacientes a acompanharem esta partida, porque será, sem dúvidas, um jogo impróprio para cardíacos, não é para menos. São duas equipas que ostentam, nesta altura, os dois melhores plantéis da atualidade, reforçaram-se e muito para, portanto, esta época e estão em excelente forma na presente edição do torneio Nutrição, por sinal, à primeira. Vamos, portanto, nesta altura, recordar aquilo que foi a preparação do Ferroviário de Maputo para este jogo. No lançamento dos Jogos Locomotivas da Capital, terão dado indicações que vão atacar o Costa do Sol com o único objetivo, vencer e nada mais. É com esta disposição que o Ferroviário de Maputo encaixa a locomotiva nos carris para estar na capacidade máxima no duelo frente ao Costa do Sol. Sempre que nós jogamos é para ganhar, fazemos a preparação de qualquer jogo para ganhar. A única coisa que irei voltar a insistir é que nós não vamos encarar isto como uma final. No entanto, vamos sim para ganhar. A todo o vapor, assim, deverá estar a locomotiva na final deste sábado. Tentamos, tentamos, equilibrarmos as equipes profissionais. Os locomotivas da capital respeitam o Costa do Sol, mas lembram que as finais são para se ganhar. Nós também não vamos de ânimo leve para esta partida. Vai ser um bom jogo, acho eu, mas vou insistindo que nós vamos pensar em jogos futuros. A final do torneio Nutrição 2021 entre o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo será transmitida em direto pela TVM. Pois é, mas um brinde da Estação Pública Nacional, a TVM, posicionou-se desde as primeiras horas de hoje para levar até sistema do telespectador esta final, a primeira final do torneio Nutrição 2021. Foi um torneio que, portanto, foi criado no sentido de conferir alguma rodagem aos clubes de basquetebol da cidade de Maputo, numa altura em que o desporto moçambicano vive algum defeso por conta da Covid-19. Vamos, nesta altura, também conferir aquilo que foi a preparação do Costa do Sol. Os canarinhos também vão para este jogo com o único objetivo, vencer frente a um adversário, que também não vai, portanto, facilitar o jogo. A disposição no aquecimento que está a ter lugar aqui no pavilhão da Universidade Eduardo Mulhane denuncia que teremos um grande jogo nesta tarde. Será mais um encontro entre duas formações que estão em excelente forma no torneio Nutrição 2021 e ostentam, seguramente, plantéis de luxo. Os canarinhos aproveitaram o adiamento devido à Covid-19 para afiar as garras por forma a atacar, contudo, os locomotivas da capital. As finais são para ser ganhas e nós estivemos a trabalhar ao longo deste período justamente para chegar a esta fase e, nesta fase, poder vencer. É um adversário que já tivemos vários confrontos, alguns positivos e outros negativos, mas sempre que nos confrontamos com eles, a intenção é uma e única, nós atingirmos o nosso objetivo desportivo que é ganhar. Apesar de ser apetecível, o Costa do Sol vai encarar a derradeira partida do Nutrição 2021. Com muita calma, assegura o treinador principal, Miguel Guambe. É mais um jogo. Não quero fazer disso uma grande final porque também não é onde nós queremos chegar. Não é o fim do jogo da manhã. É mais um jogo e acho que a equipe está pronta para fazer um bom jogo. Costa do Sol e Ferroviário de Maputo batem-se às 16 horas deste sábado no pavilhão da Universidade Eduardo Bondlane. E antes desta partida, Ferroviário de Maputo-Costa do Sol teve, portanto, lugar o jogo que envolveu a Politécnica e Machacane, um jogo, portanto, referente à atribuição do terceiro lugar do torneio Nutrição 2021. A partida acabou por ser ganha, portanto, pela formação da Politécnica por 59,72. Comigo está o comentador TVM Elidio Caifás, uma pessoa entendedora do basquetebol e é com quem vamos, portanto, fazer a antevisão daquilo que vai ser esta final do torneio Nutrição 2021. Elidio, há poucas horas do arranque desta partida. O que é que se pode dizer? Bom, primeiro que tudo está uma temperatura de 23 graus, digamos atmosféricos, e o que permite um melhor ambiente para jogar basquetebol. Segundo, a temperatura aqui dentro do campo onde eu me encontro, onde nós nos encontramos, é muito mais alta do que isso. Parece que andar por 35 graus já pela forma como as duas equipas se impõem no aquecimento, a seriedade conquistar o semblante dos atletas, a forma como eles estão a entregar-se para momentos de grande concentração. O atleta ser um jogo extremamente interessante, desde logo o facto de virmos de uma situação em que não se joga há muito tempo. Segundo, o facto de ter sido adiado há 15 dias para hoje, isso também dá uma indicação da ansiedade que subiu entre as equipas e, portanto, hoje vai ser, digamos, a libertação dos atletas que ficaram ansiosos por jogar nas últimas duas semanas. Terceiro, estamos esperando duas equipas com ambições muito sérias a nível internacional. E são duas equipas que estão aqui hoje e ambas as equipas dizem que isto não é uma final, é apenas um jogo. É papo, é, digamos, papo de quem não se quer pressionar a si próprio nem os seus atletas nem ninguém. Mas este jogo é muito importante. Muito importante porque vai nos mostrar o que é que o Ferroviário tem estado a trabalhar agora, que ficou com uma equipa menor, muito mais coesa do ponto de vista de, tem jogadores que estão juntos há mais tempo que o Costa Sol. O que é que o Costa Sol tem estado a fazer para juntar outras pedras que trouxe para reforçar a sua equipa? O que é que vai acontecer a nível da posição 5, onde o Costa Sol tem jogadores pesados, menos móveis e o Ferroviário tem jogadores mais móveis? O que é que vai acontecer a nível do jogo exterior? O Costa Sol tem uma tendência a fazer muitas penetrações, o Ferroviário tem mais uma tendência a jogar a espaços para o exterior. Então, estas nuances, vamos ver qual delas tem a melhor solução, é a melhor solução para vencer esta nutrição. Desde logo, mais uma vez, quem vencer isto vai dar um sinal muito sério em relação às provas que vêm. No meu andamento, a prova da Liga de Basta que vai, portanto, o torneio de qualificação para a BAL. Ambos os treinadores, ambas as equipas, incluindo o Ferroviário da Beira e outras equipas, o desportivo está com essa vontade também, estão preocupados neste momento em preparar-se para o torneio que vem aí. Por isso, este jogo é extremamente importante para que este torneio, quando chegar, não venha com alguém a sentir-se inferiorizado ou alguém a sentir-se mal, enfim, em estado de inferioridade. Portanto, é extremamente importante este jogo. Aos que os treinadores estão em casa, só podemos pedir que aceitem o desafio de apanhar o ataque cardíaco, mas vale a pena seguir assim. Cá está, portanto, o Elidio que faz e as notas iniciais desta partida referente à final do torneio Nutrição 2021. Como já referimos, vai-o pôr às formações, portanto, do Costa do Sol e também do Ferroviário de Maputo. O Elidio são duas equipas que, portanto, estão a trabalhar com olhos postos em competições africanas, muito particularmente para a Liga Africana de Basquetebol, a Baal. E nesta altura também não poderíamos deixar de referenciar este fato de que o Costa do Sol vai atacar esta partida da final, portanto, depois de ter-se reforçado com alguns jogadores, inclusive jogadores do Ferroviário de Maputo. O que é que nós podemos esperar deste conjunto, portanto, de esforços de ambas equipas para montar uma Dream Team nesta final do Nutrição? Se por um lado os jogadores que foram reforçar o Costa do Sol, ouvindo do Ferroviário, conhecem o Ferroviário, sabem com que armas o Ferroviário joga. Por outro lado, o Ferroviário também os conhece. Portanto, nesse sentido, há de haver aqui disputas interessantes. Os treinadores são muito inteligentes, é um de apresentar modelos de jogo que vão surpreender a outra parte. E eu acredito, mesmo por isso, vai dar para a gente perceber o que é que é. Os dois treinadores têm estado a trabalhar nos últimos meses que a gente não os tem visto. Portanto, é um jogo extremamente importante para vermos as tendências das duas equipas para o futuro. No último jogo, entre estas duas formações, portanto, a contar para o torneio Nutrição, o Costa do Sol acabou por levar a melhor. Até que ponto é que, portanto, esta vantagem que o Costa do Sol leva no torneio Nutrição, atendendo, portanto, este último jogo, pode-se fazer sentir ou pode ter alguma influência no jogo desta tarde. Claramente. O Ferroviário acabava de vir da bala e, nessa altura, vinha com os saltos altos e perdeu 20 pontos com o Costa do Sol. Depois, ainda teve alguns jogos difíceis com o Machacan, mas isso tudo são chamados a atenção para um clube que tem ambições altas e que tem estado a mostrar que está lá, está em África. E, portanto, hoje já é o jogo para mostrar que passou esta fase bala e agora vamos entrar para a nova bala, novas disputas, novos níveis. Pois bem. Pois bem, a esta altura, ambas equipas já, portanto, reúnem-se com as suas respectivas equipas técnicas para, portanto, o alinhamento do cinco inicial, porque faltam mesmo poucos instantes para o arranque da partida mais aguardada, portanto, deste torneio masculino de basquetebol. A esta altura passo a palavra ao meu colega Enísio Inhantumbo, é o jornalista desportivo que vai, portanto, fazer a narração deste Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, uma partida que decorre sem público em observância às medidas de prevenção ao novo coronavírus. Enísio, é contigo. Pois então, muito obrigado. Sai de parabato. Dentro dos instantes teremos o campeão deste torneio nutrição, se preferir o vencedor desta primeira edição do torneio nutrição, prova que decorre, então, aqui na cidade de Maputo. Temos o Costa do Sol e também o Ferroviário do Maputo faziam menção na antevisão que já houve o confronto, precisamente nesta prova, acabou por ser o Costa do Sol a vencer com 20 pontos de diferença e, portanto, seguramente que irá levar este resultado para esta final, de qualquer forma, uma final e as finais, quem já tenha catalogado, que as finais são para serem ganhas, seguramente será esta a intenção de uma melhora das duas equipas, portanto, apenas uma ainda assim é que deverá vencer esta partida. Estão criadas as condições, arranca o jogo aqui no pavilhão da Universidade Eduardo do Mundial na cidade de Maputo. Agora sim, ilícita faz, vamos então olhar para as primeiras equipas que são escolhidas pelos dois técnicos, novamente Miguel Guambo e também o técnico do Ferroviário de Maputo. Então, lembrando que o Costa do Sol reforçou-se de forma para a presente temporada, por buscar jogadores importantes, inclusive do Ferroviário de Maputo, que, no entanto, alguns não acabam por não fazer parte desta equipa. Falamos desde logo do Otávio Magoliço, que teve uma infelicidade muito recentemente e, portanto, está aqui no pavilhão, é verdade, mas está ainda a recuperar-se emocionalmente esta informação oficial que a Atleta do Sambique recebeu, então, de parte do Costa do Sol, pesa embora. Otávio Magoliço esteja aqui no campo melhor, no pavilhão da Universidade Eduardo Eduardo. Ora, perguntava ali o que faz, já se joga, na imagem de Miguel Guambo, técnico do Costa do Sol, ora, já se joga, vamos olhar para os cinco iniciais das duas equipas. Sim, 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 trata-se de duas equipas que estão montadas com estruturas muito equilibradas entre si e nota-se claramente que aqui, enquanto, ambas as equipas estão a jogar com um posto fixo, portanto, cada lado, e tem um posto mais móvel, e isto, nesse aspecto, eles coincidem, eles coincidem nesse sentido, e há aqui, portanto, alguma coisa muito parecida. O Costa do Sol tinha a tendência de jogar com dois postos muito carregantes, muito fortes, e agora faz o modelo em que tem um posto mais móvel, portanto, que faz aquilo que o ferroviário costuma fazer normalmente. Ora, vai tentar chegar para os primeiros pontos, a equipa de Costa do Sol, aí, converta, acaba por conseguir a conversão ali, vai esperar os dois pontos no jogo, o exijo Zandamela. Agora, cá, por ser ele o primeiro a marcar, então, para a melhora, são os primeiros quatro pontos, para já, da formação do Costa do Sol. Há pouco foi exijo Zandamela, para conseguir a conversão de mais dois pontos, para já, um arranque bem conseguido do Costa do Sol. Este é o Nilton Ceifani, no caso, o capitão da equipa de Canaria, que vai conseguir, então, recuperar a bola, para depois, para o interior, o nosso bem, acaba, portanto, conseguir a conversão, porque já se muda, faz ali um ganho bem, julho. O processo ofensivo, por parte do Costa do Sol, deste primeiro, dois minutos, um minuto e meio, digamos, o Ferroviário ainda não tem, o que já o esclarecido, ou há muita segurança ainda nos processos ofensivos, porque o Enelso ainda não entrou no jogo, como deve ser, como era de esperar. Pronto, vamos ter um momento de viragem, certamente, está agora o jogo a 6-0, por o lar e de um grande esforço de concentração, acima de tudo, por parte do Costa do Sol, mais vontade de vencer, claramente, muito mais assertivo nos seus movimentos ofensivos e muito melhor a defender. O Seifar, para cá, por ser... Uma falta bem tirada aqui pelo... Pelo Seifar. Pelo Seifar, muito bem tirada, o Stelio chega tarde e sofre essa falta. E isso obriga uma paragem de tempo de jogo, pedido de desconto de tempo, pelo treinador Milagre Macom. Milagre Macom, quem solicita o primeiro time-out neste jogo, para já, em desvantagem, instantes iniciais, é o Costa do Sol, que está na frente do marcador. O Costa do Sol, que já viu o seu posto entrar em cena, no caso de Zandamela, o que ainda não se notou do lado do Ferroviário. Pese embora, nesta primeira fase do jogo, o Costa do Sol esteja, de alguma forma, superior e obrigar o Ferroviário a jogar mais recuado. Talvez seja por aí que temos muito mais o Gilles Andamela a aparecer e não o Nantes Fichero. O Caifar. O Gilles Andamela é um jogador que ocupa muito espaço interior, muito bem, é muito forte nisso. Ele não sai muito para o exterior. O Fichero, fisicamente, arrasta consigo os defensores e tem muita capacidade de briga lá embaixo. E, neste sentido, o Ferroviário vai ter que se ajustar para que as ajudas cheguem mais cedo, porque ele não tem uma grande mobilidade, mas tem presença na zona pintada muito, muito, muito forte. Ainda o Costa do Sol, assobento e converso. São três pontos, quero me parecer que é mesmo o tiro aberto. Acaba por conseguir, então, a conversão ali, o Costa do Sol, só para a nova. Abra um parcial de 9-0, Costa do Sol, nesses instantes iniciais da partida. Acabem, então, por abrir um parcial de 9-0. Ainda o Costa do Sol, pôs ali a forçar a penetração e arranca uma falta, a David Canivete. Já a terceira falta de Costa do Sol, melhor, do Ferroviário Maputo, vemos aqui o lance. Tenta ali o bloqueio, no caso do Hugo Martins, acaba por ser cunho e falta. E, portanto, vai colocar David Canivete na linha do laço livre. Aqui está Canivete, converte o relançamento. Sobe para 10 no parcial, é de 10-0 para esta altura. Já uma entrada bem conseguida de Costa do Sol. Vai para o segundo lançamento, acaba por não conseguir a conversão. 1-2, na primeira vez que é chamado ali para a linha do lance livre. Ali, David Canivete, Júnior, esteve durante muitas temporadas ligado ao Ferroviário Maputo. Foi, inclusivamente, campeão, quer da cidade, quer campeão nacional. Este David Canivete, com o Ferroviário Maputo, o jogo é contra. Ora, será, seguramente, um dos jogadores com o maior conhecimento dos homens do Ferroviário, este David Canivete. Vamos ver, então, de que forma é que o Costa do Sol aproveita-se deste fator. A presença, então, de muitos ex-jogadores do Ferroviário na equipa. Acaba por conseguir a conversão dos primeiros dois pontos, o Ferroviário, através de Hugo Martins. Hugo Martins, sim, senhor. Agora tem funções muito para deixar, obrigar a não pensar. E consegue a primeira vitória, que é a bola. Por fora, ainda que não tenha sido um turnover do Costa do Sol, mas ele consegue já intimidar e obrigar o jogador a fazer qualquer coisa diferente do que estava inicialmente a pensar. Ali, mais uma infração, esta é a quinta falta do Ferroviário de Maputo. Ainda há muito para jogar neste primeiro quarto, o Ferroviário já com o limite de faltas. Converte ali o primeiro lançamento o Caifás, capitão da equipa. Acaba por conseguir a conversão do primeiro lançamento. Sem fã. Melhor, sem fã. Olha, sem fã, o Caifás está na outra equipa, no caso do Ferroviário. Ora, e acabou por não conseguir a conversão do segundo. Caifás está aqui a comentar. O Caifás está aqui a testar do Ferroviário. Ora, foi o Cefano, converteu o primeiro e o segundo, acabou por não conseguir a conversão. Olha o Ferroviário. Ali a tentar explorar ali no fundo, depois a colocar a bola fora. Mas acaba por ser interceptado pelos homens do Costa do Sol. Sim, o Costa do Sol defende muito bem aquelas penetrações. Agora falta ofensivo. A penetração pela linha do fundo e tentativa de fazer assistência para baixo sexto, o Costa do Sol é muito forte a parar aqui. Ele já tem estado a mostrar isso. Hámos aqui o lance em que é travado em falta. Ali melhora o homem do Costa do Sol comete uma falta ofensiva. Vem daí esta reposição para os homens do Ferroviário de Maputo. A reposição que é sido através de Ivan Rosa. Outro jogador com alguma andança já no trabalho nacionário. Para, para. Ali há um bom trabalho sobre o adversário. Há uma boa rotação ali por parte de Ivan Costa sobre a Igibe Zanabela de Margem. Cá por ser trabalho em falta. Cachar, revende o lance. Sim, isso. E o Acosta é muito criativo. Vai criar essas situações de ataque. Vai abrir mais passos para passos de interior para o exterior. Vai fazer mais penetrações para o campo. Vai fazer mais passos para o homem mais distante. Portanto, e vai provavelmente ter, se tiver condições, vai fazer a equipa correr. Exato, Willito. Não deixa de ser interessante também toda vez que o Ferroviário tentou fazer o ataque mais lateralizado. Que foi por não conseguir criar problemas ao Costa Sol. Os primeiros dois pontos foram pela zona frontal através de Hugo Martins. E há pouco também vimos Ivan Costa criar problemas ao Costa Sol pela zona frontal. Ou seja, por esta altura, neste arranque de jogo, nestes instantes iniciais, parece ser a zona frontal a que está menos guarnecida do lado do Costa Sol. Sim, sim. Claramente, as penetrações pela zona do centro, bom tiro de Milton, que não cai. Uma boa penetração pela zona central do Garrafão é capaz de ter a solução melhor porque obriga, há maiores dificuldades de proporcionar defesa. Ajudas, ajudas. Muito tranquilo. Essa era a repulsão para o Costa do Sol, da sequência deste lance. Olha, um trabalho tirado por Braga. Olha, a repulsão cria uma linha de passe. Muito bom na frente do Zavir Canivete. Zavir Canivete a conseguir, naquela repulsão, para o Leandro Fundo, a conseguir então criar uma linha de passe. Mais dois pontos. Agora é Seifana. Faz ali mais dois pontos para o Costa do Sol. O parcial está a 2.17. É melhor para o Costa do Sol. Lembrando que a última vez que mediram forças, justamente neste torneio de nutrição, houve 20 pontos de diferença. E para o Zé Costa do Sol está a abrir uma vantagem considerável. A verdade é que estamos ainda a falar do primeiro quarto. De qualquer forma, a linha parcial de 2.17. Ainda que é um C de 54 dos jogadores, primeiro quarto. É um jogo muito bem concebido por parte do Costa do Sol e uma certa desarticulação ofensiva por parte do Ferroviário e que o Costa do Sol está a aproveitar muito bem. Até a nível defensivo, todos os movimentos do Ferroviário é como se fossem previsíveis para o Costa do Sol. O Costa do Sol está a conseguir anular todas as iniciativas de ataque. Vamos ver com essas mudanças. Agora entrou o Custódio a defender. Ali embaixo o Gide já não vai poder ter as veleidades que tinha. Posso. Ivan Costa. Posso dar a colocar ali o Custódio de Muxate. Então a conversão não consegue. Uma boa defesa. Já agora obriga o Custódio de Muxate a jogar de costas ali à tabela. Acaba então por não conseguir, em perfeitas condições, virar-se e fazer o lançamento. A imagem Custódio de Muxate já renunciou à seleção nacional. Custódio de Muxate. Aqui estão os números. Dois a dezessete. Seis a dezenove para jogar no primeiro quarto da partida. Houve uma falta há pouco. Coloca então Seifan na linha do lance livre. Lembrando que o Farroviário, muito cedo, atingiu um número de faltas. E portanto, o Custódio de Muxate sempre que houver uma infração. Coloca a equipa adversária na linha do lance livre. Já consegue a conversão do primeiro lançamento ali. Então, Seifan. Vai para o segundo lançamento. O jogo a correr claramente de acordo com a vontade do Custódio de Sol. E muito contra todos os planos de preparação que o treinador fez. Passos do Iva. Cria este nível de nervosismo para a equipa. Tudo aquilo que o Farroviário preparou certamente ainda não está a sair. Em algum momento vamos conseguir perceber o que é que é. Como é que estavam preparados para este jogo. Mas mérito total neste primeiro período. O Custódio de Sol que está muito mais organizado. É muito mais claro. Muito mais esclarecido sobre os movimentos que faz a nível ofensivo. E que é a nível defensivo. David Canivete. Ora, acaba por... Acaba por... Acaba por não fazer nada. Acaba por não fazer nada. Porque vai ser possível para o Farroviário de Maputo na sequência deste lance. Ali com Danilo Cumba. E ele tem... Agora fica desagradado também. O Iva devia ter feito... Devia ter ido para o sexto dia agora. Mas mesmo assim consegue. Porque a equipa do Costa de Sol também acho que tem o nível... Não. Vai ter discussão lateral. Vai ter discussão lateral, obviamente. Ele não se fez ao sexto dia tentar uma assistência. E isso acabou predicando. E esta é a terceira falta do Costa de Sol, então. 5 e 50 neste primeiro quarto do jogo. Lá vai o antigo jogador do grupo desportivo Maputo. No caso, Hugo Martins. Também ele é jogador da seleção nacional. Que há para não conseguir ali a conversão. Foi um excelente trabalho. Já é David Canivete. E ali o Amusa a fazer a cobertura. Muito bom, David Canivete. Muito bom triplo. Uma movimentação simples. Uma simulação lateral para a gente. E agora o custódio consegue ir buscar uma falta também muito inteligente sobre David Canivete. É um jogador sobre quem o Ferroviário tem que ter muita atenção. É um jogador extremamente útil na organização ofensiva da equipa e até na organização coletiva do grupo. Portanto, é um jogador extremamente importante. E se tiver faltas, isso vai. O Ferroviário não faz nenhum. Então, o Milagre Macomba fez sair Hugo Martins. Para o seu lugar entrou o Francisco Macaringe. Ainda o Ferroviário. Mas está o Macaringe. Acaba por não conseguir a conversão. Acaba por não conseguir a conversão ali Macaringe. Caso o Francisco Macaringe. Responda, Egídio. Não. É sido o Braga. Braga quem tentou fazer a conversão. Ali a resposta ao lançamento há pouco do Francisco Macaringe. Comentamos. Nenhum deles gostou. Ora, falávamos então da resposta de Macaringe há pouco ao lançamento anterior do Braga. Francisco Braga. Nenhum dos dois lançamentos foi convertido. Este é Títulos Fernandes. Sim, o Ferroviário está a precisar rapidamente de começar a marcar pontos. Não pode falhar tanto como tem estado a fazer acontecer neste momento. Vai complicar as suas contas até o final do jogo. Pronto. Este jogador, Moambe, é um jovem jogador muito promissor. Um defensor muito forte. Um jogador que tem capacidade defensiva muito, muito, muito forte. Precisa melhorar o seu jogo ofensivo. Vamos prestar atenção à evolução deste jogador. Qualquer jogador que é defendido por ele tem sérias dificuldades em jogar à vontade. Pois, andou no Ferroviário B e depois na UP. Agora, de volta então, a equipa principal do Ferroviário de Macuipas, de Mohambe Macuiana. Agora vamos ver o que é que traz a partida. Uma altura em que o Ferroviário arranca ali uma falta. A sequência deste trabalho de Ivan Cosa, que há por arrancar uma falta. Ivan Cosa vai apoiando o lance livre. É uma falta muito bem conseguida. Uma penetração pela zona frontal, no meio da zona do lance livre, por interior. Cortar por aí é uma zona extremamente difícil de defender. Se ele passa pelo seu primeiro homem e penetra, dá espaço para depois ter assistência na direita e na esquerda. E ainda não tem espaço para poder fazer sexto, e neste caso fez sexto, e ficou falta. Está para o segundo lance livre e converte. Cai então o segundo lance livre ali de Ivan Cosa. Coloca agora em 4,22. 4,22. Quem diria que os números a esta altura do jogo estariam em 4,22. Ou seja, há 18 pontos de diferença. Travendo aqui o lance de Tipos Fernandes, outro jogador que já pertenceu ao Ferroviário Maputo, que no entanto chega a uma fase em que depois o desporto, todo ele vai na suspensão. É um jogador muito inteligente, é um jogador muito inteligente, muito dotado, muito bom drible, muita capacidade de jogar em equipa e fazer passos certos, certeiros. Ivan Cosa, coloca a bola fora, ali para Mohambo. Ou, cara, ali chegar para dois gols, chegar para não conseguir. Tem uma boa penetração de Mohambo, mas aí não é o seu forte. O seu forte é mesmo a nível defensivo e vê-se nesta penetração. Mas é um jogador que é necessário que se der muita força, porque temos aqui um jogador para o futuro, provavelmente. Essa era a refusão ali para o Ferroviário, através de Ivan Cosa. O Ferroviário que não tem grande parte dos homens que nos últimos tempos, nos últimos anos, para ser mais preciso, faziam desta equipa a mais temida, a nível interno. Os irmãos de novela, o próprio David Caniveto, o Otávio Magulice, todos estes anos estão no Ferroviário. e Milagre Macombe terá que trabalhar com os que têm. Vai para a linha do lance livre e converte ali Manolo Amunce, que consegue a conversão dos dois lances livres, sete a vinte e dois, três e dez por jogadas no primeiro quarto. Vai para ter aberto ali o Tito dos Fernandes. Muito boa, muito boa, um roubo de bola para o Moambi. Macaringue, vai tentar ir ali para a zona mais frontal, acaba por ser, então, ali uma infração, deixe-me ver, se esta infração é marcada a favor do Ferroviário, então para o Costa Só. Isto dá a segunda falta a David Caniveto. Pois, é já a quinta falta também do Costa Só. Também já a quinta falta do Costa Só, foi na sequência deste lance, ali na disputa com Francisco Macaringue. Essa era a repulsão para o Ferroviário de Maputo. e, afinal, um problema ali com o cronômetro. Ali o problema com o cronômetro. E é exatamente este momento que faz com que o jogo esteja momentaneamente interrompido. Mas, ao que me parece, uma situação já resolvida. Está-se à espera apenas que o marcador volta, então, o cronômetro volta a funcionar. Estamos ali, há pouco viemos, em Lídio Caifás, viemos o Juran Bios, pronto, já para ser lançado à quadra. Juran Bios, antigo jogador da Politécnica. Formava um trio, digamos que, um trio de luz na Politécnica, nomeadamente, Klaus Bungel, este Juran Bios, falando do que lá ficou, no caso, o Fernando Gino, para cabo por os dois, a Bios, o Bios foi para o Ferroviário, e o Klaus Bungel foi para o Costa Só, e ficou apenas o Fernando Gino na Politécnica. É a história, os jogadores têm a sua história. Juran é um jogador um bocadinho mais cerebral, menos físico, e que pode ser de grande utilidade agora, para serenar quando é preciso, mas tem que ser muito mais forte a defender, porque está perante um jogador que fisicamente é superior. O Gilson Réu. Vamos então, este é Luís de Barros, para o Teuro Exterior, acaba de não conseguir acolher a começar, pois aqui é uma falta, uma falta de David Canivete. E David Canivete acaba oferecendo esta falta de uma forma a Luís Jânio, ele faz a terceira falta e prejudica de uma forma significativa a sua equipa para a segunda, para o resto do jogo. Primeiro período, três faltas, este é um jogo com 12 minutos por período, e é preciso que os jogadores se saibam conservar, porque a forma como se começa o jogo não é a mesma forma como o jogo termina. Normalmente é assim nos seus novos jogos de barco. E a ponta-final, as equipas precisam ter os seus melhores jogadores em campo. Estamos com 12 e 14 deste primeiro quarto dos outros, já um time-out, que é um terceiro que é solicitado na futebol. e depois dá essas oportunidades de lançamento da língua, passo corrido. É assim que a gente joga, é assim que a gente treina. Tanto faz. Mas iniciamos do lado 5. E 2. Pass. Pass. E corta, Ivan, para um dos lados. Escolhe. Sais aqui, saís aqui. E se saís por aqui, Ivan, Júran, saís, sobe. Ok? Não faz aqui, passe. No primeiro passo, como diz este, agora, Manuel. Uma lágrima como é tentar municiar o seu jogo exterior, está a precisar que haja alguns triplos, certamente, está a precisar de abrir mais o seu jogo com mais clara evidência, deu indicações claras para a penetração, depois a bola fazer kick para a esquerda ou para a direita e ver se alarga um bocadinho a área de intervenção da equipa do Ferroviário no seu tempo. Mas, Elidio, por essa altura temos as duas equipas que estão um pouco assertivas no que os lançamentos abertos diz respeito, com alguma vantagem para o Costa de Solas, acertou e o outro, mas o Ferroviário está mesmo mau neste aspecto. O senhor de Bássio tem disto, a gente está a assistir aqui a uma situação em que o Costa de Solas abre, uma diferença enorme, impensável, de 20 a 4, e a pouco e pouco vamos vendo situações como esta de Tarnovo, situações em que não há a mesma clarividência, não há o mesmo fulgor por parte da equipa que está a ganhar e depois aparece a equipa que está a perder porque há necessidade de recuperar, aparece muito mais atrativo. Isso é só a querer aproveitar e sair de uma ligeira desconcentração dos homens de Costa de Solas, estão a forçar ali uma penetração no caso do Ivan Costa, que vai então por não conseguir fazer o lançamento para as condições, este é Titus Fernandes, Luiz Barros e aqui é uma falta. Hoje a equipa de Tarnovo está um pouco mais concentrada, mais calma, está a conseguir ir buscar a ocupação de espaços a nível defensivo, está a se impor e está a obrigar a faltas ofensivas do parque de Costa de Solas. Mas esta falta, uma carinha, procura a falta, procura o contato ali com... Pode ter chegado algo atrasado, se marcasse uma falta defensiva, podia não ser muito discutível, portanto é daquelas situações que estamos no limite, não. Acabou não conseguir a conversão ali Manoel Amunce, que é um dos bons lançadores que o basquete nacional tem. Agora é mais uma tentativa não conseguida ali pelo Amunce. Acabou não conseguir mais um lançamento exterior, o Amunce, agora converte, Titus Fernandes, faz ali três pontos e eleva para 25, está a 9,25 parcial, estamos a menos um minuto por Fernandes no primeiro quarto, ali o Ambioz, não faz melhor a... não está nova, mas um está nova. Foi um tiro providencial, quando se imaginava fosse forçado, afinal ele está certo, significa que o Titus treina naquela posição, normalmente, aqueles tiros repentinos e acabou voltando a pôr alguma estabilidade na equipa. Aqui está o Titus Fernandes, consegue segurar bem a bola e coloca ali em Gido o Titus Andamela, pois. Aqui há dribles. E o Gido está a ter mais dificuldades agora para jogar perante a defesa do Custódio do Chate. Do Custódio do Chate, pois. Mas está muito pesado, Caifás, quer me parecer que o Gido está muito pesado. Já foi assim, mas quer me parecer que neste torneio de nutrição anda muito mais pesado do que foi num passado muito recente. É verdade, o Gido tem que controlar o seu peso, se por um lado dá vantagem na ocupação de espaço, não lhe dá vantagem na mobilidade nem na elevação, no salto. Portanto, ele vai tirar vantagem no terreno, mas as disputas no básico estão no terreno mais nos lados e também mais para cima e ele nesse aspecto não terá muita vantagem. Olha ali, bom espaço, poderia ter tentado o lançamento. Agora sim, o tiro aberto, não consegue a versão ali a Joram Bios, acaba por não conseguir a conversão, mas estava ali na zona frontal, no caso, o Custódio do Chate, poderia ter tentado o lançamento. Ali o tiro curto, acabou por preferir então colocar a bola fora para Joram Bios. Ainda o Custódio do Chate, olha ali, e poxa, o Chilento no desarma. Chilento ali no desarma o Custódio do Chate, a fechar em grande, do primeiro quarto. Um homem de 40 anos de idade a fazer um tampão deste é notável. Pode repara, a facilidade com que tira a bola ele é o seu adversário. E a dar uma aula de posicionamento defensivo acima de tudo. Precisa de começar a ser assertivo ao nível ofensivo e vamos ter um jogo muito interessado. Estamos no fim do primeiro período. Acredito que os 25-9 são demonstrativos da grande lucidez com que o Costa Sola entrou para este jogo e menos, menor lucidez e a falta mesmo de discernimento por parte do Ferroviário. Mas a história do jogo que é contada em partes, esta é a primeira parte, o segundo período vamos ver como é que o Ferroviário reage. Já estávamos a ver o treinador muito arreliado, muito irritado aos direitos lá com as suas jogadoras de abertura. Mas já começamos a chamar movimentos, estamos a ficar um bocadinho aqui. Aí vamos ter espaço, mas quero que a gente use movimentos com a bola lá para dentro. Estão a ver, por exemplo, agora, os jogadores... marcar nove pontos em 12 minutos, foda-se, totalmente descaracterizado aqui, para defender e atacar, descaracterizado, foda-se. Ficamos os testes de cinco minutos, claro, sem marcar o ponto. Ok, está bom? Vamos lá ajudar com o movimento, podemos jogar com o outro, muitas vezes, vai dar aquele bloqueio e vai haver a minha parte. Podemos jogar com o quatro, mas sempre com essa intenção de marcar em nove pontos. Não é possível, é porque não estou a defender não é possível, não é possível, não é possível. Boa tarde, informação em permanência aqui na televisão de Moçambique, justificou a interrupção momentânea do basquetebol. Informações de última hora indicam para o derrame de combustível no porto de Pemba, na província de Cabo Delgado. Estas são imagens que nos chegam de Pemba, cortesia de vídeos amadores que difundem nas redes sociais. As autoridades apelam à mobilização de voluntários que possam colaborar com as forças de defesa e segurança para dispersar a população que se encontra aglomerada em vários grupos na zona do incidente, nas imediações do porto de Pemba, na província de Cabo Delgado. Recordar que este é um derrame que está a acontecer no litoral. Moçambique tem na memória experiências amargas do passado, em 2016, a tragédia de Caprizãs em que, como este caso, houve derramamento de combustível. No caso, tratava-se de um pesado cisterna que as pessoas atraídas pela vontade de tirar o combustível no caminhão acabaram sendo surpreendidas pela chama do combustível do caminhão cisterna. Portanto, o que está a acontecer agora em Pemba é derrame de combustível no litoral e a televisão de Moçambique, através das equipas de reportagem que se encontram na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, tudo irão fazer para trazer mais detalhes sobre este incidente e a nível central tudo também se está a fazer para entrar em contato com as autoridades ligadas ao combustível no país. Portanto, ainda continuamos em cima dos acontecimentos por parte da televisão de Moçambique nas próximas horas para darmos conta do que pode estar a acontecer. Portanto, até agora sabe-se através das imagens da rede social que trata-se do Porto de Pemba, na província de Cabo Delgado e são vídeos feitos por vídeos amadores, é assim que é. As autoridades de Pemba apelam a mobilização voluntária de pessoas que possam ajudar as forças de defesa e segurança para dispersar a população que se encontra aglomerada em vários grupos na zona do incidente nas imediações. Nas próximas horas nós traremos mais detalhes sobre este assunto. Muitas penetrações e poucas paragens e pouco tiro exterior, mas é um jogador que foi talhado para as três coisas. Penetração, tiro curto e tiro longo. Há pouco ali Miguel Guambe e Daniel Madura ali a trocar impressões, a explicar no seu posicionamento e a sua movimentação dentro da quadra, no caso Daniel Madura. Pois aqui é uma falta, uma falta ali sobre custódio Muxata. Custódio Muxata em pôr-se lá embaixo a obrigar o Gide a trabalhar lateralmente o que nós estávamos a dizer há bocadinho que ele não tem a mesma mobilidade e o custódio Muxata tem tanta força quanto o Gide e ainda tem um pouco mais de mobilidade lateral e salta muito mais. Portanto, estas vantagens adicionais do custódio estão a ser objeto agora a favor do Sorreira. Falha o lance livre, mas já tem o Gide e o Manitado isso é um bom ponto de partida para o Ferroviário. Mas o Ferroviário continua a falhar da linha de lance livre, continua a não encontrar os caminhos para o marcado sexto. Neste momento a diferença é apenas nove pontos, portanto, o Vassabolo tem este nove, perdão, 19 pontos, já 19 pontos. Pôs então? faz uma situação de dois para um, cá está, acaba por não, por não, não, mas consegue, então, ali o Gubertins, faz então os dois pontos, teve que esperar para ver se a bola caiu ou não. Pô, está 32, 15, a diferença ainda é significativa, mas o jogo começa a ficar um pouco mais parecido. Acaba a falta de Luiz de Barros, de Mange. Uma atitude muito agressiva do Hugo que é respondida com uma atitude violenta do Luiz de Barros e que dá uma falta antidesportiva com muita razão. Há aquele cotovelo quando é alçado e passa pela cara do adversário e atinge faz dano. Vai para a linha do lance livre ali e posse de bola também, o farrofiário é Hugo Martins que vai para a linha do lance livre pode reduzir ainda a desvantagem 8,50 neste segundo quarto que está por lá somente e converta ali Hugo Martins que está também ele jogador da seleção nacional já há muitos anos campeão nacional com o desportivo Maputo aquele desportivo que tinha jogadores como Pio Matos Júnior ele veio exposentado muito obrigado ele faz para ele é no momento posterior aposentado é quando ele chega ao desportivo de qualquer forma é um jogador que tem uma passagem então pelo desportivo Maputo agora com três pontos francisco Macarinha sai curto sai curto este lançamento de tetos vamos então rever este momento em que o farroviário chega aos três pontos através de francisco Macarinha cá por conseguir ali a conversão francisco Macarinha e levar para 19 32 com 8 e 11 por jogar Ivan Cosa olha ali não consegue a conversão o ressalto era ofensivo agora vai ser a mais dois pontos faça Luiz de Barros faz mais dois pontos e era interessante olharmos aqui para o desempenho individual dos jogadores pronto o marcador eletrônico não tem disponíveis estados era interessante ver os números por exemplo de Luiz de Barros está muito bem ofensivamente Luiz de Barros Luiz de Barros este é custódio de Muchat ah o número de 10 do 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 para o Dom Rebeiro agora vai para o lance-livre ali custódio Murchat já para não conseguir a conversão do primeiro a lançamento e vai parar o segundo lançamento custódio Murchat e pode colocar agora em 14 pontos de diferença caso consiga a conversão deste e calma cá está vai reduzindo o ferroviário de uma pontua diferença pontual já estamos com 14 lembrando do que joga-se para a final torneio Nutrição e finalmente teremos então o vencedor deste o torneio e a sua primeira edição acaba por ser o ferroviário e costa-se olha aqui para chegar ao final este é o martins leva algum tempo nesse o xiri os ali a colocar para custódio Murchat mais dois pontos mais dois pontos Murchat experiente Murchat chegar ali para fazer mais dois pontos e pronto a luta que dá ali a custódio Murchat debaixo da tabela é de longe superior a que é dada por para o Egílio Zandamela do outro lado ele de quem faz é verdade quer dizer este isto agora o Luís Barros é quem tem estado a carregar tem responsabilidade sobre equipe é o jogador mais experiente que está ali a parte do 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 base 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 como se chama base o tipo Milton nós continuamos a defender o quadrado mas este quadrado tu começas a defender o homem em cima confunde ok ok a bola inicial começa a defender o homem em cima no campo deles tá a bola ali este este recebeu a bola ou o porto atentado ou coisa e depois já o bloqueio e se for do lado onde está o nosso colega do boxe também vai beneficiar deste jogo ok é isso que nós temos que fazer a gente o próximo descone se não for possível jogar a bola jogar a bola jogar a bola bom fica o essencial aqui Líder quem faz primeiro a milagre numa coma e depois a Miguel Guamba agora o que é que se pode tirar em relação ao que se disse neste time out que é solicitado a final pelos homens do ferroverbo sim nós temos o privilégio de ouvir os dois e sabemos que o ferroverbo agora quer fazer uma alteração defensiva a pessoa vai pôr uma defesa mais alta vai fazer uma defesa a campo inteiro e o costasol tá preparado para o ataque profissional lá frente vamos ver como é que se encaixam nestes últimos seis minutos e cinquenta e o que falta eles estão trinta e quatro e vinte e dois já está doze pontos a favor do costasol prepara que está vale para a nota sabe só foi uma falta agora muito bem jogado arranca uma falta ali o homem do costasol caso Danilo Cumba vai para a linha do lance livre Danilo Cumba ali para a linha do lance livre Danilo é um jogador que penetra muito penetra muito afinal já tinha passado o limite do tempo mas esta jogada precisava da ajuda do Hugo para terminar com sucesso para o ferroverbo faltava mais um jogador ali para fechar isto em definitivo afinal o costasol estava já para além do tempo de ataque e portanto levou-se algum tempo é verdade para chegar-se a esta decisão de qualquer forma o Danilo Cumba acaba então por não ir para a linha do lance livre este é francisco é uma carga agora há mais três pontos estamos ficamos apenas com nova diferença em livro de Caifás já tivemos vinte pontos o costasol já fez um parcial de 20-0 mas já estamos com apenas nova diferença este é Ivan Costa sim 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 passo e passo as equipas vão se ajustando quando o Costa do Sol tirou o David Canivete que é alguém que põe muita serenidade em campo com três faltas já então o ferroviário está a circular muito mais a bola e está mais assertivo agora Ivan Costa olha os três pontos que não caem ora muito bem na circulação do ferroviário por duas vezes a bola ser colocada fora o Macaring perante a aproximação do adversário acabou por disponibilizar então Ivan Costa no entanto o seu lançamento sai curto para vai ser a reposição para o farroviário mas Milton precisa ter mais agressivo naquela posição ganhar bem a posição ele vive muito da sua altura mas tem que ganhar também espaço antes de subir para o sexto e nesse sentido ele fica muito acossado cada vez que sobe para lançar está muito acossado o jogo martins ali a francês com a carinha o mestre o chile olha o lançamento exterior não converta ali Ivan Costa e tudo leva a querer que este ano terá muito mais tempo de jogo francês com o Macaringa porque não vinha a registrar-se nos últimos tempos tinha uma utilização limitada nesta equipa e depois embora fosse um jogador que sempre que era chamado a meter-se muita digamos muita qualidade no jogo e não consegue conversar pois tenta então o famoso a fundaço ali lá se o xira acaba não conseguir a conversar com trabalho do custódico chato para barrar isso melhor trabalho ainda do Luís de Barros e aí 25 36 ali procura malhar de paz e é interessante este funcionamento defensivo do Costa do Sol obrigar então o farrovermo apontou a jogar muito longe da sua tabela dois pontos melhora três pontos ali de Hugo Martins sim o jogo do farrovermo começa a esclarecer-se com situações para tiro exterior a serem criadas muitas vezes este é o jogo típico do farrovermo da puta a maneira que o treinador já se sentou já está a perceber que os jogadores já cataram a sua mensagem falta melhorar a nível defensivo porque não estão conseguindo parar estes tiros curtos e tiros médios do Costa do Sol pois como que se viu há pouco em que Luís de Barros chegou para mais uma conversão estamos com 28 38 a 10 de diferença três e trinta e cinco por chegar neste segundo quarto mantém-se então esta vantagem do Costa do Sol dentro do Seifani ali a marcação de Bajo Schmonza regressa a quadra David Canivete Junior acaba de dar para fazer um mau passo Hugo Martins olha os dois pontos ali bandeja fazer os dois pontos acaba por largar lá em cima com a esquerda e muito bem pois então Hugo Martins reduz agora o farrovermo para oito pontos de diferença ou seja ainda muito jogo pela frente sim ainda há jogo três oito pontos de diferença 38-30 a favor do Costa do Sol uma diferença que se vai esbatendo esbatendo agora neste segundo período o Costa do Sol a cometer a não ter a assertividade como começou e em contrapartida o ferroviário a mostrar-se mais terreno mais certo no seu jogo aqui está mais três pontos que não surgem ali o ressalto fácil o ressalto defensivo David Canivete que regressa então a quadra este polivalente jogador do Costa do Sol trocou então este ferroviário aqui é uma falta uma falta vai ser uma situação de dois mais um é Custódio Mouchard quem vai para o bloqueio acaba por tocar o seu adversário em falta ainda assim cai este este lançamento de Custódio melhor David Canivete e portanto vai ser dois mais um aqui a possibilidade de fazer três pontos neste lado sim muito bem David Canivete depois falhar duas bolas seguidas agora quando teve a serenidade de ir para o baixo sexto ir arrancar uma falta Custódio Mouchard e meter três pontos pois cá está acaba por ser uma jogada de três desta de David Canivete Júnior agora regressa a quadra Egídio Zandamela Miguel Guamper ajusta a sua equipa ajusta a sua equipa tem de volta Egídio depois de algum descanso tira o Hamilton que entrou algo sem muita muita firmeza nos processos quer ofensivos quer defensivos tem uma equipa com Luís de Barros tem muito bom nível e David Canivete também é muito bom nível os dois jogadores ajudarem a equipa a ter melhor desempenho nesta fase ali é tiro à média distância tem sido um homem do Faroviar no caso do Ilécio Chiri Ilécio Chiri já experimentou o basquete angolano na condição é verdade emprestado pelo Faroviar pois aqui é uma falta sobre David Canivete Júnior há mais uma falta ali sobre David Canivete Júnior foi Mohambe Maquiana cometer falta ali sobre o David Canivete essa era a repulsão pela lateral e já é a terceira falta do Faroviário e ainda assim neste segundo quarto o Costa Sol equipa mais faltosa leva a quatro contra as três do Faroviário uma altura em que aqui é um desconto tempo trinta a vinte e quatro vamos então ter a possibilidade do ver os dois técnicos e as faltas do Faroviário tem sido de atraso na ajuda estão chegando tarde o movimento ofensivo estão adivinhando está o baio e estão o chiquinho ok? o estádio e tire passa a bola corta para um dos lados ok? define mas agora vai cortar para o lado onde passa a bola o estádio sobe recebe a bola e muda eu continuo a dizer estes nossos jogadores não estão os dois minutos que eu peço é para falar é para falar é para falar do jogo inteiro vamos vamos e parece-me a mim que o Miguel Guambe pede alguma mobilidade da sua equipa sobretudo quando está atacado precisa ali de alguma que as suas unidades criem de alguma forma é verdade para já a nível ofensivo os postos estão completamente fora não estão a aparecer não estão a ser úteis não estão a aparecer a nível ofensivo e ele precisa que toda a gente se movimente cada vez com uma penetração para abrir espaços 11 pontos de diferença este é Nilton Ceyfane o Zé David Canivete não consegue a versão ali David Canivete Francisco Macaringe vem jogar chama Bajo Shimonzo olha Bajo não converte Bajo Shimonzo essa era a reposição para o Costa do Sol será ali para o capitão Nilton Ceyfane uma imagem uma imagem Miquel Guambe Miquel Guambe que é o técnico do Costa do Sol já chegou a muitas finais com esta equipa no entanto todas elas perdidas e esta é apenas mais uma final e que era finalmente Miguel Guambe levar o Costa do Sol a conquistas agora vai conversando ali com o seu base no caso o Ceyfane aproxima-se também o Braga um ator em que está na linha do lance livre Egidio Zandamela falha também a possibilidade de aumentar a diferença pontual para o segundo lançamento e converte o segundo lançamento um em dois ali 50% então de aproveitamento milagre 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 como está à procura do tiro exterior agora neste minuto e 19 segundos que faltam meteu Manoel o Almoço é mesmo a procura dos casta pois Manoel Almoço é já o dissemos um dos melhores lançadores cá está mais dois pontos consegue ali custódio Muxata fazer mais dois pontos para o Farroverma puto colocar em 10 pontos de diferença estamos a 50 50 50 segundos então para o final deste da primeira parte deste desafio boa defesa um passo desenunciado muito mal feito este passo por Ceyfane e isto vai lhe custar muito felizmente para ele o Farroverma não consegue marcar 3 pontos e tem ainda posse de bola a fazer o ataque tem 38 segundos vamos ter pelo menos dois ataques vamos ver então se o Costa do Sol que é o mais provável agora que vai ao intervalo então com esta vantagem vamos então ver com que números o Costa do Sol leva vantagem nesta nesta primeira parte do jogo está Francisco Braga tentar ali a conversão o restante é ofensivo e consegue a conversão consegue a conversão ali foi o da segunda deu-me ideia ter sido da segunda depois é ele mesmo dar simula quem faz ali mais dois pontos e custódio muito chato o marcador apesar não está a funcionar esposa mohamber e termina então a primeira parte deste jogo com estes números vinte e dois quarenta e quatro a maior para o Costa do Sol instantes finais que vamos para não ter o marcador a funcionar de qualquer forma já estávamos nos últimos cinco segundos e talvez facilmente a equipe da arbitragem pudesse então controlar este o ataque a pouco do ferroviário vai ser um intervalo com esta diferença pontual trinta e dois para o ferroviário e quarenta e quatro para a aprovação do Costa do Sol são doze pontos de diferença ali do Caifás mas vamos então olhar para esta primeira parte do jogo que vemos o Costa do Sol entrar muito melhor falávamos nós de uma altura em que a equipa canarinha até conseguiu abrir um parcial de vinte e zero neste jogo não é sempre que se consegue um parcial com estes números diante do ferroviário é muito bom começar assim mas ao mesmo tempo isto desperta o adversário de uma forma muito forte Exato Elidio o que faz? Vou pedir para que segure o seu raciocínio estamos com um saio de parbato ali nas proximidades o técnico do Costa do Sol seguramente para avaliação da primeira parte do jogo Está aqui comigo portanto o treinador principal da formação do Costa do Sol Mister muito objetivamente como é que viu a performance dos seus jogadores nesta primeira parte? Eu penso que os primeiros cinco minutos foram bons pronto talvez este é o resultado da concentração que nós tivemos e a responsabilidade que tivemos para o jogo mas pronto o jogo depois foi ocorrendo nota-se estamos a notar a equipa um bocado perdida taticamente o que fez talvez até que houvesse alguma redução mas pronto ainda há muito tempo de jogo estamos preparados para fazer o jogo todo e o que for para corrigir vamos corrigir rapidamente de maneira que a próxima parte seja muito melhor Muito obrigado Mister esta altura vamos também procurar chegar a uma conversa rápida com o treinador principal portanto da equipa do Ferroviário de Maputo Mister Miguel muito boa tarde está a falar em direto Mister portanto o treinador principal portanto Milagre como treinador principal da equipa do Ferroviário de Maputo como é que viu a performance dos seus jogadores nesta primeira parte Mal no primeiro quarto totalmente desconcentrados defensivamente mal ofensivamente não se fala permitimos que o adversário marcasse 26 pontos no primeiro quarto fomos atrás do prejuízo no segundo quarto há que serenar os ánimos tranquilidade e entrarmos no terceiro quarto Muito obrigado Mister portanto Inísio são estas as notas dos dois técnicos portanto das formações que protagonizam a final portanto da primeira edição do torneio Nutrição 2021 em Sénios Masculinos mas devolvo portanto a palavra a si para junto com Elidio Caifás portanto fazerem a análise destes dois depoimentos Muito bem fica então o essencial nesta avaliação dos dois técnicos primeiro do Costa do Sol e depois o técnico do Ferroviário de Maputo mas falávamos nós dos números dos números verificados nos primeiros nos primeiros minutos de jogo agora o Costa do Sol acabou por abrir uma vantagem muito grande no entorno previsível que se consiga abrir um parcial de 20-0 diante do Ferroviário o Elidio Caifás como é que olhamos para a primeira parte desta partida desde logo olhamos neste arranque bem conseguido do Costa do Sol diante dos campeões nacionais uma equipa que muito recentemente esteve na primeira edição da liga africana de basquetebol e seguramente a que teoricamente está em melhores condições de conquistar esta torneia é verdade que na prática está a ser um Costa do Sol muito melhor pelo menos nos primeiros na primeira parte do jogo Sim, sim o Costa do Sol entrou muito esclarecido com muita concentração com interesse de sacudir a pressão de ter ficado 15 dias sem jogar enquanto o Ferroviário entrou para perceber parecia que o Ferroviário queria perceber o que o Costa do Sol trazia e não conseguiu impor imediatamente o seu jogo aquilo que o Ferroviário preparou ao longo deste tempo todo e nesse sentido o primeiro período foi aquilo que vimos chegou a ter uma diferença de 20 pontos muito, muito por mérito do Costa do Sol porque esteve muito assertivo na linha do tiro exterior o que normalmente o Costa do Sol costuma ter é algum déficit de tiro exterior no primeiro período mostrou-se muito muito eficiente a marcar inclusive de 3 pontos e a fazer jogo interior, exterior com o Egídio a fazer ocupação de espaço no interior que foi extremamente bem conseguido digamos pelo Costa do Sol e depois vimos um Ferroviário a vir atrás do prejuízo no segundo período já vimos um Ferroviário mais compenetrado da necessidade de virar a situação de jogo e recuperou essa diferença de quase 20 pontos para essa diferença que prevalece agora de 12 pontos com tiro exterior estamos a ver esta do Chiquinho muito interessante a forma como o Luís de Barros entra para o jogo portanto aqui também um bom tiro um excelente tiro do Hugo Martins fruto de uma boa movimentação uma calma uma boa penetração o Hugo esteve muito bem nesta reviravolta reviravolta não uma recuperação apenas dessa diferença muito grande que estava a ter chegam atrasados sempre as penetrações do Costa do Sol dos jogadores do Ferroviário de tal maneira que isso está a provocar faltas quase todas elas na sequência de empurrões pronto dado Mula aqui dois pontos bem tirados no meio de dois gigantes ali do Ferroviário enfim um jogo que se caracterizou por disputa muito acirrada em que no primeiro período o Costa do Sol teve total vantagem teve sempre superior ao Ferroviário no segundo período já houve um certo equilíbrio com ainda assim maior pendor para o Costa do Sol porque o Lulu por um lado e o Luís de Barros e o David Canaverto e por falar em Lulu parece ser um homem que repere a paixão de jogar basquetebol no Costa do Sol se olharmos para aquilo que foi o Luís de Barros no Ferroviário sobretudo nos últimos tempos qualquer jogador é bom de acordo com aquilo que lhe põem a fazer qualquer jogador sai de uma equipa para outra torna-se de um dia para outro muito bom ou muito mal portanto é normal isto os sistemas de jogo os treinadores os colegas as interações todas ajudam a que um jogador seja mais ou menos jogador de contexto a contexto e o Lulu é um jogador que precisa ser compreendido precisa ser utilizado de acordo com as suas capacidades e precisa como qualquer outro jogador de ser posto a jogar para se perceber em que ponto é que ele está muitas vezes os nossos treinadores pegam no jogador e põem um epíteto este jogador só serve para A, B ou C mas o jogador não serve para A, B ou C se vocês perguntarem ao próprio jogador ele tem sempre uma série de coisas que pode fazer desde que haja confiança sobre o jogador todos os jogadores tem isso e melhoram com a confiança que recebem do banco e para esta altura o Ferroviário a melhor Costa Sol acaba por ser uma equipa que obriga o seu adversário a jogar muito longe da sua tabela ou seja, em muitos casos o Ferroviário foi obrigado a apostar em lançamentos exteriores que por esta altura não estão a resultar é verdade que tem algumas unidades que são conhecidas por serão fortes neste elemento desde logo Manoel Amunce Manoel Amunce não fez nenhuma conversão num tiro aberto é verdade que há um e outro acerto do Francisco Macaringa mas é um Ferroviário que não está a produzir num dos elementos que até é o seu forte que é nos lançamentos exteriores Sim, sim está a faltar também o tiro do Stelio está a faltar o tiro do Milton que faz estão a faltar situações e concentração suficiente para provocar as situações claras de tiro e conseguir converter o primeiro período digamos o primeiro período terá sido um período descaracterístico para o Ferroviário o segundo período já colocou o Ferroviário na sua característica normal vamos ver o terceiro período se agora passam para a fase em que é possível jogar de igual nível contra Costa Sol porque Costa Sol está extremamente forte está extremamente forte quer a nível ofensivo quer a nível defensivo com muita concentração tem muito respeito pelo Ferroviário mas estão a impor-se de uma forma muito interessante porque tem objetivos altíssimos eu como dizia no princípio os objetivos destas duas equipas são claros eles querem muito mais do que esta taça de nutrição e querem ganhar o apuramento para ir para a bala e começam aqui a mostrar com que armas eles querem chegar lá antes mesmo de chegar aos estrangeiros que eles certamente vão contratar exato e por falar e por falar na liga africana de basquetbol esta torneia por ser uma anticâmara sabe que daqui a algum tempo teremos então este processo de qualificação para mais uma edição da bala o Ferroviário está inscrito equipa que aprovou deste mel e seguramente quer voltar a fazer parte deste evento continental o Costa do Sol também é uma das equipas inscritas mas temos também o Ferroviário da Beira para além do desportivo ou seja este torneio de nutrição de alguma forma da imagem daquilo que este Costa do Sol que apostou forte no mercado de transferência nacional da imagem daquilo que esta equipa quer não só internamente mas pronto o objetivo é chegar a bala mas há que uma imagem do Costa do Sol que podemos ter este ano Sim, o Costa do Sol tem que se lhe dar os parabéns pela grande organização que mostrou a nível interno e pelo facto de ter hoje uma escola de jogadores que só parou por causa da Covid portanto tem que se dar parabéns a quem trabalha em prol do básico fez mexidas a nível interno foi buscar reforços internos e certamente vai buscar alguns reforços fora do país como normalmente o Ferroviário de Maputo e o Ferroviário da Beira costumam fazer se querem ser contendores para estas provas mais importantes a nível da África então terão que ir buscar reforços porque é sempre muito mais forte essa prova muito mais difícil de coisas se temos só jogadores nossos sem a experiência internacional que impõe portanto essas provas internacionais vai se jogar a segunda parte do jogo o terceiro quarto se preferir estão Mohambe Maquian Emanuele Amussa Francisco Macaring ele é seu cheiro e também custódio murchate do lado do Ferroviário de Maputo sendo que o Francisco Braga Egidio Zandamela David Canivete Nilton Seifan por além de Dado Darcy Moulin então 5 que regressa ao quadro do lado de Costa Soto Costa Soto já faz os dois pontos ali a colocar em 47 a 32 neste regresso custódio Mouchard ali o passo que não surge muito boa intercessão Nilton Seifan olha acompanha ali o lance Mohambe no entanto permite a conversão melhor bom controle não foi necessariamente permitir a conversão mas é um bom controle do adversário no caso ali de Nilton Seifan que acaba então conseguindo fazer dois pontos e arranca uma falta portanto pode ser uma jogada de três revemos aqui momento em que faz então a conversão dos dois pontos e arranca uma falta e esta celebração Sim mais uma entrada fulgurante por parte do Costa Soto uma entrada muito forte do Costa Soto como faz um triplo depois faz dois pontos e ainda vai a linha de laço livre e vai aumentar esta diferença o custódio vai para o banco certamente deve ter duas ou três faltas pelo menos duas já tem deu-se lugar a Milton quem faz vamos ver como esta equipa se vai organizar precisa de ideias mais ofensivas a nível defensivo podem até com mobilidade conseguir parar o Costa Soto mas é preciso que a nível ofensivo esteja muito mais claro sobre o que é que cada um vai fazer como é que vai fazer e que momento vai atuar portanto é preciso muito mais entrosamento ofensivo agora para poder fazer face a esta diferença que já se alarga 49,32 a favor do Costa Soto se romperam e derramaram voltamos a fazer alusão derrame de combustível próximo aos tanques de depósito de combustível da Petromoc na cidade de Pemba não se sabe sob a origem do líquido inflamável pois ainda não houve pronunciamento das entidades competentes a nível da empresa Petromoc administração marítima e setor de recursos minerais de energia na província de Cabo Delgado estamos a fazer exibições de imagens de vídeo amadores e também algumas recebidas de colegas da televisão de Moçambique delegação de Pemba apercebendo-se do fato do derrame de combustível a população ocorreu ao local com recipientes para apoderar-se do combustível a polícia foi já chamada a intervir para dispersar a multidão há vestígios de cheiro de combustível e umidade no local onde igualmente existem recipientes abandonados são situações que podem desembocar em tragédia o país tem memória de exemplos passados bastante dramáticos como é o caso de Caprisans em 2016 em que morreram mais de 100 pessoas num caminhão tanque que abandonado derramava combustível e as pessoas tentavam se apoderar e deflagrou incêndio morreram mais de 100 pessoas já tinha referido em 1992 outra outra tragédia que se abateu essa maior que se abateu sobre o país o patroleiro grego Catinapé em 1992 transportava 72 mil tuneladas e passou pela costa moçambicana onde a placa do casco durante uma tempestade dois dos tanques da embarcação se romperam quando a placa partiu-se dois dos cascos da placa se romperam e derramou cerca de mil toneladas de combustível no canal de Moçambique outras 3 mil toneladas se esvaziaram no navio enquanto este encontrava-se encalhado estamos a falar da parte costeira da cidade de Maputo na baía de Maputo com relação ao derrame de combustível que acontece hoje em Cabo Delgado a televisão de Moçambique tem uma equipa posicionada no local para mais detalhes eu repiso que as autoridades quer da Petromoc quer da administração marítima como outras entidades ligadas a questão de transbordo marítimo e também gestão de combustível no país como é o setor de recursos minerais e energia ainda não se pronunciaram a respeito do incidente importante dizer que as autoridades policiais tudo fazem para dispersar a população que se encontra no local para apoderar-se do combustível uma vez que pode desembocar em tragédia portanto a televisão de Moçambique encontra-se em cima dos acontecimentos através da sua equipa de reportagem posicionada em Pemba província de Cabo Delgado que foram por trocar impressões entre eles está calmo e sereno Miguel Guanda apenas a observar vai retomar no jogo já com Newton Seifano aí para a linha do lance livre uma jogada que antes deu a infração que no entanto fez a dois pontos de castanha mais três pontos ainda tem direito a repulsão lá atrás o que está vai ser ali david canivete júnior a fazer a repulsão coloca uma vez mais em Newton Seifano coloca em Seifano olha ali Braga José Zandamela três segundos vai esgotar o tempo vai para o lançamento e converta david canivete júnior a fazer mais dois pontos ora estava a controlar o cronômetro estava mesmo em cima da buzina ora acaba por conseguir a conversão ali em tiro curto faz mais dois pontos e portanto e leva agora para 52 32 voltamos a ter a vinte pontos de diferença ele do Caifás mas é um Costa do Sola enorme neste confronto com Faroviar é uma vez mais olha só ele fala aquela zona frontal defensivamente está muito vulnerável o Ferroviário não está a conseguir são já mas um tá nova sem confiança sem confiança para ter o Milton mas um tá novo a dos locomotivas a Braga e aí dá o Faroviário olha uma defesa o meu melhor fez a zona 3-2 em algum momento ali a colocar-se nesta disposição a programa porque qualquer forma acaba por ser facilmente desfeito a defesa do Faroviário pelo costo a pouco foi Ivar Cosa a fazer mais dois pontos voltamos a ter vinte pontos da diferença a nova e cinquenta e dois o 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 livre e miguel quando chama ali seifa e quando isso prepara-se cai faz para o dia do nosso livro está falha para o lançamento cai faz a para o segundo o lançamento livre ali o caifás o milagre macomb está a reclamar alguma coisa aqui é uma situação que acaba por obrigar a paralisação mas uma momentânea de jogo ali depois uma reclamação do técnico do ferroviário de maputo o que é certo aqui neste momento da vida que a nível já tem quatro faltas o que deixa o falou alguma vulnerabilidade para o ferro a costa de sol para atacar a ponta final do jogo estes nove minutos do terceiro período mais os 12 do outro período portanto vamos ver como é que o david vai conseguir gerir tanto as três forças para a palha ali os dois lances livres o cai faz me com quem faz o david canivete e este é da simula olha da simula sofreu falta da simula sofreu uma falta vai apanhar do nosso livro é manuel a música como é de falta sobre dar simula é uma imagem de que não está que não concorda muito com a infração que lhe é verbada ali é caso de o manuel o amor se não tem capacidade de salto ele tem outras capacidades o salto não é o seu mais forte e neste caso era uma questão de disputar no salto com o condado e ele prefere ele preferiu roubar-lhe a bola mas acabou fazendo e converteu o primeiro lançamento ali o dar simula e para o segundo não converte já potenciou este farro viado maputo mas antes esteve também na politécnica e a ponta técnica quando você é uma equipa que vai lançando muitos e bons gratos ali o desarmar o desarmar o lançamento a surgir é momento exato ali dá-se o mula para impedir que o seu oponente no caso o hogo martins então conseguiu se escapar a conversar regressa a quadra Luís de Barros tá de volta Lulu tá com bons números nós vamos lá ali a antecipação de Manoel Amuncio agir usando ela tá com jogo muito discreto Manoel Amuncio tá com jogo muito discreto Manoel Amuncio agora sim sim ele vive muito do seu tiro exterior e quando ele não sai portanto fica mais difícil ver mas está a conseguir ajustar-se bem a defesa de um homem que lhe está a parecer nos mitos um mismatch em que ele aparece a defender e Gílio e está a conseguir poder posicionalmente apresentar-se em boas condições a ser repressão ali para o Costa do Sol através de Luís de Barros queria que o malhante passe o Nilton Seifan tem cheirinho a fazer a cobertura ataca ali a tabela a capa não conseguir a conversão é para a segunda bola o Costa do Sol Luís de Barros olha o lançamento exterior que não consegue a conversão não consegue a conversão ali Luís de Barros já já chegar contra o tempo a tentar entrar um queiro exterior que a para não conseguir a conversão Luís de Barros é mas mas o Luís de Barros aborda esse show esta jogada como como deve ser já não tinha tempo tinha que tirar a todo custo o Hugo o Martins uma defesa de estar a fazer muitas bolas mas pois aqui é muito boa a defesa a postar a Xilanta ali no desarmou muito bom desarmou ali pareceu me ter sido da simula sobre o Inácio Xiri pois muito bem ali a defender da simula repara que está acaba por tirar ali a bola cheirinho o caso Inácio Xiri prepara-se para ser lançado ao jogo o Stelho Rodrigues é um jogador que precisa começar a lançar o Stelho que acaba de entrar agora porque também é um jogador que vive muito do seu tiro e da sua capacidade defensiva aqui está Stelho ali a receber e a fazer o lançamento que é para não conseguir a conversão este é o Martins é dois pontos muito bom o Martins ora muito bem ali o Martins a ver a resposta do Costa do Sol com Lulu a conduzir a bola a bola tem três jogadores que são muito bons dribladores em campo e dois jogadores mais posicionais e o Lu a borda individualmente mas acaba sofrendo uma inflação sim agora é Xirinho que entrou a bola adversária no caso a tirar ali a Lulu o Martins uma vez mais olha ali o Hugo muito muito bem jogado muito bem jogado os dois pontos Hamilton Caifás quem faz mais dois pontos para o farro viário 2 para 15 pontos a diferença aqui mais um time out revendo aqui o lance muito bem jogado por Hugo Martins então a colocar ali Milton Caifás para fazer os dois pontos estava muito bem posicionado ali uma excelente assistência do Hugo uma boa penetração o Hugo é um jogador com uma penetração muito forte e ele abre sempre espaço para assistências laterais a bocadinho fez uma penetração zona frontal e foi deixar em Leap com a mão esquerda muito bem feita você não sabe você não sabe Manoel é para a bola nem chega também então vamos ver a bola é que é mais tranquilo o jogo é desfruta desfrutem do jogo um aqui o quarto está ok nós temos esta linha de passe pode ser a linha de passe para o um ou pode ser a linha de passe para o dois o dois aqui tem que se passar rápido ok tá bom a terceira linha de passe ainda pode se para o Também lá quer estar, caso na Liga Africana de Basquebol. Vamos ver como é que gosta de Sol Riach, há um sentido ligeiramente ascendente agora do Ferro Riach, que sai para este desconto de tempo algo motivado. Vamos ver como é que as duas equipas se impõem. Sem fare, olha ali para a Gidos, anda bem lá, olha os dois pontos que não surgem. Está claro que as penetrações pela zona frontal têm sido a receita principal para qualquer das duas equipas. É uma zona de difícil defesa, uma zona extremamente difícil de defender e os jogadores estão a aparecer por aí a fazer as suas penetrações. Tanto mais que eu, nem o Costa de Sol, nem o Ferro Riach, jogam com um poste posicionado na zona da cabeça do Garrafão, tanto na zona, ali na zona do lance livre, não aparece nenhum jogador. Portanto, há muito espaço para o básico para fazer as penetrações. Isso tem sido bem utilizado. Bom desenho da jogada por parte do Ivan Costa. Puxa o homem para a direita para atraí-los e depois fazer o picado para a esquerda. Portanto, está justamente a pensar. Muito bem. Está, uma vez mais. Uma vez mais, aí para a mesma jogada. Agora a tentar colocar o Hugo Martins. O Ivan é um jogador que faz jogar a sua equipa, é um jogador muito coletivo e está sempre a distribuir, está sempre à procura de alternativas para a abertura de linhas de passe para os seus jogadores terminar a jogar. É bom vê-los jogarem em velocidade. Esta é a Francisca Braga. O Daniel vai tentar o triplo, é muito bom naquela posição, ele consegue mais um triplo. Muito bom. Converte, então, o Daniel Maveura, não é mais em Daniel Maveura. É o seu segundo triplo do jogo. Sim. Mas é também interessante ali o bloqueio, no caso do Egibius, Andamela há pouco, ele a arrastar dois adversários e a querer espaço, então, para o Daniel Maveura, para fazer o lançamento exterior, que tem um bom. Exato. Agora bons dois pontos do Hugo, que faz uma penetração para o interior, que faz uma paragem e faz um tempo curto certeiro. 43, 57. Nilton Seifana. Olha ali a assistência, pô, já há dribles. Passos, passos. Ali, passos do homem do Costa do Sol. Para o Costa do Sol vai ser cada vez mais difícil a penetração, porque neste momento está a ser a defesa da zona interior está a ser feita por jogadores mais rápidos, mais móveis. 5,50. Milton, quem faz? Coloca ali, já no interior da zona restrita. E consegue, então, a boa combinação entre Nelson e Nelson Shiro. A penetração para a linha de fundo, bem tapada por Daniel, mas abre espaço para uma assistência para o Nelson, que consegue fazer dois pontos muito bem feitos. Faz ali mais dois pontos, Churinho. Boa defesa, muito boa defesa. Exato. Ali, dois homens, faz a marcação à luz de Barros, insistência do Costa do Sol, por Daniel Maveura. Vai para o ataque ferroviário, Milton Caifás. Olha os dois pontos e dois mãos. Cá está. Pode ser uma jogada de três. Arranca ali Milton Caifás, Castanheira. Pois, há uma falta de Luís de Barros. Um slalom e consegue fazer dois pontos. Depois de uma jogada, muito um jogo, uma bola muito disputada a nível defensivo. O facto de ferroviário, eu dizia, ter uma equipa defensiva de postes, digamos, proposta por jogadores mais móveis, está a criar outro tipo de dificuldades que não estava a criar no princípio. O custódio do Inelso é um efeito. Mas quando entra jogadores como o Hugo a ajudar, entra o Milton e o Inelso, a equipa é mais móvel, não é? É outro tipo de jogo que o Costa do Sol tem que ir buscar para poder fazer o seu jogo. Luís de Barros. Ora ali vai ser a bola para o... Olha uma bola que apresa. Estelho... 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 Estelho Rodrigues. O homem que já pertenceu à Politécnica. Olha, já pertenceu inclusive a este Costa do Sol. Exato. Está agora a jogar no ferroviário de Maputo. Estelho Rodrigues. E é natural da cidade da Beira. Já está. Olha ali o ferroviário de Maputo. Não consegue a conversão. O Lécio Xero. Depois de mais um... Depois de mais um bom trabalho de Ivan Costa. Aí era ali para a assistência. Lécio Xero, no entanto, não consegue a conversão. Dentro do Seifana. Seifana, finalmente, nos últimos compromissos da seleção nacional a ser chamado para fazer parte. O que converte Gido Zantabella. Converte ali Gido Zantabella. Fica indignado o Lécio Xero no lance anterior em que... Porque anteriormente, porque ela foi de fato um choque. Onde... Mesmo horas, digamos, diante do Gido, que não tem mobilidade como nós temos, mas tem força. E nesse caso, quem chega primeiro, consegue tirar falta. E nesse caso, infelizmente, os treinadores, os árbitros não viram assim. Bom, vamos ali à linha do lance livre para Gido Zantabella. 3 e 19. Para a linha do lance livre Gido Zantabella. Pode ser uma jogada de 3. Então, aí está. Restos pontos, pousaram com esta falta. Está Gido Zantabella na linha do lance livre. Não converte. Fica para não conseguir a conversão ali Gido Zantabella. O ressalto é ofensivo. Muito bem. Jogado, o guru Ivan Costa. Acho que é uma situação ali em que... Vai por uma jogada individual Ivan Costa. Ali que é a zona frontal. Está a ser muito bem explorada por Ivan Costa. Este é Luís de Paros. Vai passar a conversão. Muito bem. Claramente, o Ferreverio organizou-se melhor a nível defensivo com a jogada de ambas aquilo que se chama small ball. com os jogadores mais flexíveis, mais pequenos. Enfim, que tem efeito diferente de jogar. Stélio. Ah, Stélio. Olha, Stélio. Eu tento fazer uma assistência para o tribo. para pensar em atacar a tabela e não propriamente numa assistência. Para que vou por... Preferir colocar a bola para o seu companheiro. Sim, sim, sim. Foi uma boa leitura por parte dele, mas o Nilton de Sheffan adivinhou e teve mais sorte e foi lá buscar a tabela. Essa é a reposição para o Ferroviário uma vez mais. Ivan Cosa. Está ali, Stélio. Rodrigues nas proximidades. A sua manhã de passe que é criada por Hugo Martins. Stélio. Rodrigues a primeira vez que tenta um lançamento exterior o Stélio Rodrigues. Stélio Rodrigues que é por não conseguir a conversão. Pronto. Vivo de... Os seus triplos e os seus triplos e os triplos estão a ser. Mas está a receber incentivos do treinador o que é muito bom. Não é sempre que um jogador falha é para... é para... a ralhar e... Isto mesmo está a se ver em sentido. Está a defender muito bem o Nilton. Repara, está a ser uma espécie de um líder dentro das quatro linhas do Luís de Barros. Havia, deste lado Braga, a criar uma linha de passe. Há um sinal que é muito rápido que é dado por Luís de Barros a indicar que a linha de passe fosse aberta do outro sítio porque não ia colocar a bola Luís de Barros. Sim, agora os problemas de... capacidade de decisão. A decisão certa. Decision-making. Por parte do Costa Sol está a ser posta em causa porque não estão a conseguir tomar as decisões certas e saber se passam. Enquanto isso, Hugo vai fazendo isto e vai tentar este triplo e não vai fazer. Não cai. Lembra-se um na semana exterior. Foi o de Hugo Martins. Muito bom, muito boa depressão do Ferroviário sobre o base. O Nilton consegue sair bem também desta situação. Estava mesmo encurralado. mas isto tudo traz uma pressão muito grande sobre o Costa Sol. O Costa Sol agora tem que ser mais cerebral a jogar. Não pode andar as correrias porque com esta equipa pequena, mais rápida, mais flexível do Ferroviário em campo, as correrias não vão ter o mesmo resultado, não vão ter bom resultado. O Nilton de Seifano está ali a fazer a marcação então o Stelio Rodrigues. Seifano uma vez mais coloca em Gideus Andamela. Muito bom, muito boa defesa do Ferroviário. Muita, todo o portador de bola sofre pressão de dois jogadores, o que é extremamente positivo e está a conseguir ter resultado. Já agora estamos com 10 pontos de diferença. Já estivemos em 20, melhor, já estivemos em 22, esta foi a maior diferença pontual já registrada no jogo. Agora estamos com 10 de diferença, com a segunda parte sobretudo, sobretudo não, até porque esta segunda parte estamos a ter apenas este terceiro quarto. Ora, nesta segunda parte o Ferroviário está a ser uma equipa digamos que irregular oficiadamente a conseguir ali com uma frequência então chegar a pontos e consegue reduzir para 10 de diferença quando há 1 e 50 por chegar neste terceiro quarto. E vamos ver como é que termina este período que está a ser muito dispensado de parte a parte o Costa Sol está a conseguir impedir que o Ferroviário baixe dos 10 pontos de diferença mas o a base aqui está nova coloca em Ivan Costa Milton Caifás não tem linhas de passe terá que ser uma jogada individual ali acaba por fugir nas costas Francisco Macaring bem jogado faltou aquele passe ser bem recebido lá pelo é verdade é verdade que quando se está naquele set tem que ficar à espera de uma assistência mas dá-me ideia de que o Francisco Macaring já estava pensando num provável ressalto e não propriamente num passo agora a base de um desconto tempo vamos ver os técnicos mas se nós jogamos cross nós não podemos deixar os gajos não podemos temos que jogar primeiro contra zona e jogarem livre contra zona mas se nós jogamos livre contra zona jogamos cross ou fazemos o ataque mas nós temos que aproveitar nossos lançadores o nosso nós viemos para um ataque não é para não a não ser que tenhamos um colega lá sozinho mas se há oposição nós viemos devagarinho mirar os nossos ataques estão assim bolas nada proposto posto volto proposto o contrário é nosso nada o Miguel Guambo o Milagre Macomba aconselha a necessidade de se usar os seus lançadores quer mais bola aos seus lançadores no caso seria para o Chiquinho e também o Milton quando está enquanto que o o técnico adversário, tem uma leitura diferente. Vamos a passo, vamos devagar, não vamos passar as bolas a bruta, a não ser que tenhamos um colega claramente desmarcado lá frente. Muito bom trabalho defensivo do Chiquinho, boa ajuda depois do Inélcio, portanto esta equipa do Ferroveri é muito mais móvel, quer atacar, quer defender, é um pouco mais difícil pelas características do Costa do Sol, jogar à vontade com esta equipa. Precisa de um David Canivete, precisa de um Luís de Barros em bom estado para poder abrir espaço. Entramos para o último minuto deste terceiro quarto, Ivan Costa, olha a assistência ali para Inélcio Xire, coloca em 51-59. Estamos com oito pontos de diferença. O Ivan Costa dá uma personalidade diferente à equipa, consegue buscar recursos de velocidade, põe toda a gente a correr, põe toda a gente alerta, enquanto o Costa do Sol tem que viver destes recursos assim. Muito bem. Poxa, agora pode ainda mais reduzir a desvantagem, que já está, mais dois pontos. Ivan Costa não inventa, coloca apenas a contar, vai lá, deixa a bola, faz mais dois pontos. E também, quando se está a perder com esta, quando se está a perder nesta fase do jogo, é bom não inventar em Lídio, acaba por ser isto, o Ivan Costa vai apenas colocar e fazer mais dois pontos. Agora, reduz para seis de diferença. Será esta a menor diferença pontual no jogo, no entanto, é ampliada ali por que é, no entanto, ampliada ali por Inélcio Xandamela, numa altura em que termina este terceiro quarto do jogo, para já com 53-61. Oito pontos de diferença, o que demonstra claramente que há um maior equilíbrio neste período. Portanto, agora estão a disputar, estão duas equipas, este terceiro período mostrou duas equipas extremamente equilibradas, ao contrário de toda a primeira parte em que vimos o ascendente muito grande do Costa do Sol, contra uma atitude mais apática, pouco agressiva do Ferreira. O Ferreira ganha em agressividade defensiva, ganha em lucidez nos processos ofensivos, ganha em mobilidade. Mobilidade, quer defensiva, quer ofensiva. Não há parágrafos. O Ivan pega na bola e está a municiar o jogo da sua equipe. Antes era um pouco mais morno o jogo, agora está muito ativo. Estávamos a tentar ouvir o que é que os dois técnicos querem trazer para o quarto do último período. Vão dar indicações ali aos seus jogadores. Nós também começamos a atender o terceiro quarto. É preciso manter. Os primeiros cinco minutos do quarto quarto são importantíssimos. Ok? Defesa muito forte. Ok, mal? Vamos lá. Vamos lá. Está bom? Então, atenção. Atenção, atenção na defesa. O Dato vai tocar o campeão. O mito está aparecendo muitas vezes aqui, já dá a atenção que ele está explicando. Ele está falando, não mete a frente dele. Ele não vai jogar bola. Ele não está fazendo nada. Ele tem empreendedor. Você manda uma cena. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Só tem uma sacra. Aqui, depois dele, cacho. Você sabe bola? Está forrado por aqui. É uma coisa que é muito interessante sempre que faz as suas leituras. O técnico do Costa do Sol faz uma avaliação individual do adversário. Estava a dizer há pouco que o Milton está a aparecer muito na zona de finalização e tem que ter alguma atenção a este momento. Ou seja, estava a dar a entender que há alguns passos que é concedido ali ao homem do faro. porque, na verdade, o Milton é um jogador que se movimenta de maneira diferente de um custódio que tem características diferentes. Agora, muito boa esta abertura, muito bom passo do Danilo para o interior. Eu dizia que o Milton é um jogador que se movimenta de uma forma diferente do custódio. O custódio é um jogador mais posicional. Milton é mais... anda ali à volta e, portanto, é difícil defendê-lo com um dado, por exemplo. Mas vamos ver como é que o Costa do Sol vai estar novas. Começa com estar novas e com distração na defesa que deu abertura para um passo espetacular do Danilo para o interior e deu dois pontos. Agora, faz esta perda de bola em drible sem tentativa de sexto. Vamos ver. O Costa do Sol vem mais interessado agora em mostrar que aquilo que aconteceu no princípio é regra. Vamos ver se consegue. Olha lá, se o bando exterior não converte ali o Francisco Braga coloca em Chiquinho José Caifás Muito cedo, Hugo. Hugo Martins força ali a penetração Hugo Martins Titus Fernandes Tem Titus e tem um jogador que faz muita penetração Sim, para esta velocidade que pode ser fundamental em equipar o Costa do Sol Sim, sim o Danilo é muito bom jogador a fazer esses slalos essas penetrações a defesa quando chega atrasada faz falta e é normal portanto a mobilidade a resposta do Costa do Sol a grande mobilidade do Ferroviário é esta mobilidade também que está a promover entre os seus jogadores Danilo Madura cá está bem jogado repara os dois pontos que não caem no entanto ressalto ofensivo acaba de ser décimo lá muito bom dado muito bom dado Dércio Mula consegue fazer esta esta jogada que dá mais dois pontos a Costa do Sol 53-65 este é Chiquinho tem ali dois homens a fazer a cobertura coloca no entanto em Milton que faz não consegue a conversão o campo não conseguir a conversão ali Milton cai e faz Titus Fernandes Titus melhor Titus Fernandes ora peçam desculpas Titus Fernandes que é uma do Costa faz aqui Egídio Zanamela olha o lançamento muito bom ver o Danilo a marcar a fazer tiro curto é uma evolução deste jogador que é um jogador que normalmente faz muitas penetrações e joga disso mas agora já está a fazer o tiro parabéns ao Danilo parabéns ao treinador que está a impor um outro básquet a este jogador pois converte ali mais dois pontos o Costa e é Milagre como quem solicita este time out tinha dito na avaliação do terceiro do que tinha sido o período anterior agora entraram aqueles aqueles jovens vocês deixam os caras à vontade nós estamos precisando principalmente não vamos lá vamos lá vamos lá vamos 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 dizia que o Milagre Macomb tinha dito no lançamento do quarto período que os primeiros cinco minutos seriam importantes e para já o Costa Sol acaba por ser a equipa que em quase quatro minutos deste último quarto está a ser a melhor equipa ou seja este discurso de Milagre Macomb encontra aqui algum enquadramento pois agora seja o Costa do Sol que está melhor nestes cinco minutos determinados como Milagre Macomb como os que melhor como sendo um tempo de alguma importância no jogo vamos então aqui a colocação do Danilo Madura vai tentar chegar ele para o salto o terceiro terceiro não consegue Ivan Costa o Costa Sol faz uma defesa de campo inteiro para surpreender e para impor outra vez respeito para não deixar pensar para não deixar municiar o jogo ofensivo porque até agora não estava a ter muito sucesso é falta de dados sobre o custódio muito bem sobre o custódio de Mochard fica desagradado a verdade aqui da Arsimula não concorda com esta situação há mais uma dinâmica há mais um lance rápido há mais velocidade ali metida no lance no caso por Ivan Costa aliás tem sido muito bem custódio está na linha do lance livre converteu o primeiro lançamento ali custódio de Mochard vai para o segundo não consegue a conversão 54 chega atrasado esta bola 65 Daniela Maveura está aberto então o Costa só conseguir um troféu falta muito por jogar a verdade converteu ali Egídio Santamai lá celebra aí de que foram ali os dois pontos convertidos muito bom Egídio põe músculo nessa jogada empurra o custódio aí tanto nesse aspecto é preciso é o que está o custódio a reclamar há um braço que se coloca sobre as suas costas mas nem todas as coisas os árbitros vêm ali embaixo agora converte o lance livre pode ser uma jogada de três esta de Egídio usando a bela oposta canarinha acaba por conseguir então na disputa ali com o seu adversário Melton quer fazer melhor não consegue a conversão ali Melton quer fazer olha Daniel Maveura assistência dois pontos grande jogada agora de Daniel Maveura não Danilo Danilo Maveura após não é Maveura este é Danilo melhor Danilo como aposentado muito obrigado o primeiro que é o Daniel Maveura número 3 Costa Sol e este é Danilo Cumba tem toda razão ele do Caifás tem sido jogador que está a resolver o problema da mobilidade do Costa Sol está a conseguir fazer penetrações abrir espaços está a ser de uma grande valia pois é muito bem Danilo precisa levantar mais a cabeça forçou um bocadinho esta jogada ofensiva tem que jogar mais para os lados e ver se abre mais amplitude do jogo basta mais amplitude do jogo com com sete e cinquenta e sete por jogar neste quarto e último período de jogo só mais uma infração o Costa do Sol passará a ir para o laço livre o que claro beneficiaria a equipa canaria só depois disso acertar ali nos lances livres três triplos a bola chega em milton caifás converte faz mais dois pontos dois pontos conseguir chegar ali para dois pontos a assistência foi de Ivan Costa bom roubo de bola do Ivan Costa depois de dar dois pontos fáceis Titus Braga olha os três pontos ali Braga muito bom Francisco Braga está muito bem fez três triplos até agora sereno não lança muito lança o necessário e consegue Manuel Almoce não consegue conversar depois o ressalto é ofensivo bola fora Ivan Costa tenta ali a penetração depois a assistência para custódio Mouchate olha ali o desarro de lançamento existe o ferroviário os dois pontos que não surgem Manuel Almoce que não consegue fazer os dois pontos o poder intimidador do dado do Mula nas tabelas é muito importante aqui porque é uma capacidade de salto de impulsão muito grande vai buscar faz desarme de lançamento e isto está a ser providencial proposta de solo dos processos defensivos titos tem ali uma linha de passe desinteressam-se ali pela bola primeiro o giro usando a mala e depois no caso o Danilo Cumber o Danilo Cumber que resulta em dois pontos para o ferroviário do Maputo um trabalho de 73 extraordinário de posicionamento defensivo do custódio que obriga o Danilo a chocar-se nele e perder este uma vez é ali uma verdadeira ator caso que estou de Moçá ao lado deste Danilo Cumber aqui está Danilo Cumber coloca em giro a mesma ela tira o curso a conversar e pôs cá está mais dois pontos faltou bloqueio faltou porque é defensivo aí muito bem dado é muito bem dado a fazer mais dois pontos então para o costa-do-sol pois aqui a outra nova hora nos pode perder bola naquela zona acaba então por perder o zé milton que faz que não caia não conferta alimentando que faz está com pontaria desafinado desafinado ali milton que faz a opção feita poucos falta e neste regime falamos dos lances exteriores para exceção feita a este francisco macaringe hora de acerto muito no caso aqui pode farroviário gastamos números 5 e 25 por chegar neste quarto último período 58 75 o saia da simula o entran tão as milton ribeiro lado do costa-sol e entra as milton ribeiro a matura que vai para o meu do laço livre ali e títulos e falha o primeiro o lançamento e falha ali o primeiro lançamento títulos o ferroviário já com 5 faltas vai para o segundo e com parte qual é a conversão do segundo lançamento ali títulos coloca em 70 e 3 a segunda falta chiquinho bom roubo excelente roubo de bola por parte do danilo e depois obriga o chiquinho a segunda falta seguida e o ferroviário já tem cinco faltas e todas as faltas vão dar linha de lance livre pois está uma vez mais na linha do lance livre ali o homem do costa-sol caso o danilo cumbe a história mais em danilo cumbe vai apanhar do lance livre a falha pelo lançamento lembrando que esta é a final torneio nutrição em masculinos e o segundo lançamento e acaba por converter o segundo lançamento danilo cumbe é uma alteração no ferroviário maputo regressa a quadra a mohama e macuiana e também bate os modos que é um parceiro é também o outro homem que regressa a quadra que está baixo coloca a lei mohambe não é propriamente um lançador mohambe vai daí acaba por tentar encurtar a distância precisa melhorar a sua decisão a sua capacidade de tomar a decisão aí é de fazer a decisão tomar a decisão certa nível defensivo é um jogador que já deu mostras de ser capaz mas a nível ofensivo ainda precisa muito boa ajuda defensiva do milton pois agora mohambe e também títulos foram colegas no farroviário b agora usa por ser aqui equipas adversárias títulos do lado do costa do sol moham macuiana permanece no ferroviário maputo agora na equipa principal e foi lançado uma vez mais ali a quadra o teste de usando ela faz melhor a ligação dela acaba por perder na disputa que é um custódio mouchard stélio rodrigues também ela regressa a quadra E aí e este é mohambe e ainda mohambe casta moham muito bem muito bem mora dos pontos conseguiu fazer uma tenta 77 17 pontos a diferença e eram 19 a pouco ou seja números que num passado muito recente é difícil vender eram vistos e hoje três está sem seriam em sentido diverso e qualquer forma é um costa sol que está aqui vestiu para isso olha aqui mais uma assistência e olha o farroviário astelio rodrigues e converta três pontos e agora uma sequência de cinco pontos do farroviário contra o cara nenhum do costa sol uma aproximação ali a forma tem mais necessidade de fazer ponto que o costa sol para solta entrar na fase da gestão do jogo vai fazer vai rodar vai tentar jogar nos 24 segundos muito boa defesa por um homem excelente defesa bom ano vai fazer os dois pontos e não ou morraba ou morraba e possa pronto acaba por não conseguir ela é conversando os dois pontos a fazer uma situação que é perdida ali pelos homens do do farroviário maporto é primeiro mohambe e depois o homem que chega por santo do caso o pai de o shimonzo o custódio melhora ali a canivete da junho que regressa a quadra o pitos o costa sol a gerir o jogo tem um título no título um jogador que é mais faz o compasso a mais o jogo acabou perdendo tempo de ataque mais é melhor isto do que fazer ataques curtos e rápidos precipitados e depois dar mais tempo de ataque ao adversário numa altura que precisa de conservar o resultado e o adversário precisa de 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 aproximar e os regressos então ali é uma troca no costa de sol a nível na posição regressa a milton a seifana regressa então seifana e para o lugar de pitos e há também uma alteração no farroviar maporto entra o referente e vancosa por lugar de base os montes e está aí vancosa olha aí vancosa ali o desarrola muito bem o desarro das milton ribeiro perfeito uma solução muito importante para essas penetrações abusivas por zona frontal é ter um poste que protege bem o o o o o a zona restritiva e vancosa uma vez mais coloca ali em stélio rodrigues já fez uma conversão ali em de tiro aberto agora não consegue a gente do santa bela muito bem a defender chegar ali por salto ou acho que a porção que se fosse aqui mal controla de bata o bata e a esta uma situação até é de si o prioridade dois para um custódio tempo são mozada a corra e sai corpo lançamento da custódio mochata e sai a corpo ali o lançamento da custódio mochata olha aliás meito ribeiro coloca face para a a gente não tem confirmação de costa de sol ganha de jogo seguramente a ansiedade a busca desalmada de de jogo por parte do ferroviário vai leva-lhe a leva a ferroviário a cometer erros básicos tem que meter este triplo e não encosta e não converte hora três segundos olha o lançamento e converta fazer um triplo faz aqui um faz aqui um triplo depois da muita insistência o caso o ferroviário viemos a pouco o lançamento convertido por stélio rodrigues o ferroviário já vai com cinco faltas e costa só o 66 para o ferroviário é importante que o é importante que o ferroviário tenha várias armas várias armas várias armas ofensivas e faça ataques um bocadinho mais rápidos e consiga converter pontos e faça pressão por cima do homem à partida não deixar o costa só movimentar a bola sem tentativa de sexto portanto tem que estar muito mais claro os ataques têm que ser muito rápidos tem que ir para o sexto fazer sexto fazer falta e para a linha de lá se preparar o cronômetro fazer triplos portanto é isto com um jogo muito dinâmico e a nível defensivo não deixar o costa de sol jogar os 24 segundos e pois vamos aqui a falta sobre a stélio rodrigues e vai para a linha do lance livre ali stélio rodrigues e converte o primeiro lançamento vai obrigar um jogador que está fresco acaba de chegar e que ainda não jogou e tá a jogar por prêmio do treinador por algum desempenho e por alguma aposta nesse jogador no futuro e que pode ser que falhe os lances livres é a aposta do do ferroviário vamos ver está na linha do lance livre a formação do costa do sol no final falha ali o primeiro o edmilson para xixi vai então tentar o segundo lançamento para xixi e já está não consegue a versão tem que estelio abriu malhante passa Ivan Costa ainda Ivan Costa assistência ou nos dois pontos que não caia ressalto ainda ele é seu cheiro não faz melhor a vai se o cheiro e vamos entrar para o último minuto deste jogo e trans andando por outro minuto do jogo sem fã né e ainda a cifra não é uma sabedoria sem fã né muito precipitado posso vai para a segunda bola de qualquer forma insistência do costa-sol olha o tempo já com dois segundos de ataque a precipitar já estava com tempo esgotado estava já com tempo esgotado 45 segundos para o final desta partida 67 a 79 são por via disso 12 pontos a diferença é possível que a fase de reduzir melhor inverter este cenário em 45 segundos já vi muitas coisas no básico é possível reduzir-se senhora mas não se pode falhar bolas fáceis não se podem falhar as bolas fáceis que estão a falhar debaixo do cesto e mais a decisão quer do Ivan quer do outro jogador está a ser errada estão a penetrar em vez de passar para o tiro exterior e quando o avião do outro dia Pois, o que resta É tentar o tiro exterior Voltou a meter o Manuel O Amus Para ver se tem wings Tem linhas de fundo Mais profundas e com capacidade de tiro E a orientação para o Ivan É penetrar e depois criar condições Para a bola chegar aos lançadores Essa é a reposição de Stelio Rodrigues Manoel Amus, uma vez mais o Stelio Olha os três pontos Que não surge, o ressalto é defensivo Pois é sem fã, quem sofre falta Fica desagradado ali Stelio Rodrigues O jogo típico do Ferro é de Maputo com muito tiro exterior Não está a ter resultado, os jogadores estão a falhar muito Quase todos Stelio conseguiu meter duas bolas De três O Chiquinho meteu duas bolas De três E não temos muito mais que isso Portanto, o Hugo meteu provavelmente uma ou duas E ficamos nisso Um jogo com 48 minutos e seis triplos É muito pouco para uma equipa que quer ganhar alguma prova Converte então para o meu lançamento ali Stelio Rodrigues Agora converte o segundo Mais um time out Com 35 segundos Há mais um time out que é solicitado ali pelo homem melhor Para o técnico do Ferro é de Maputo No caso, o Mila Vamos então ver o que é que está então A deixar como recomendações O técnico Milagro é como Manoel Ok Jogamos com o Xiri Xiri Jogamos com o Milton E jogamos com o Stelio Tá? Manoel Vamos Tira o Xiri Ok? Jogamos Em tempos finais de jogo São processos que nem sempre são treinados Mas são coisas que na hora São receitas que se dão aos jogadores E eles têm que interpretar e fazer isso Já faz parte, digamos, de um processo de treinamento Para futuras situações Porque certamente qualquer coisa que vier daqui Não vai alterar esta vitória clara do Costa do Sol Que já vai em 14 pontos de diferença Faltando 35 segundos Segundos para o final E na transmissão do terceiro lugar Tivemos Tivemos a partida que antes deu esta final Tivemos o Costa Melhora, o Machacan E também a Politécnica A vitória da Politécnica 72-59 Tanto a Politécnica A terminar no terceiro lugar Desta torneio de nutrição Uma Politécnica que já conseguiu Interromper um ciclo longo De conquistas do Farro Vieira de Maputo A nível da cidade de Maputo Caso com a conquista Do campeonato da cidade A mesma Politécnica então Que se tem formado como a terceira força Digamos assim Do basquete A nível da cidade de Maputo Que foi por vencer No jogo que antes deu esta final Venceu o Machacan 72-59 Vamos para mais uma situação De lance livre Consegue converter ali Bata O primeiro lançamento livre Miguel Bata consegue ter Pouco tempo de jogo Mas com concentração bastante Perdeu Teve um turnover Mas depois conseguiu ter Ter discernimento Para se impor na defesa E ainda assim Foi arrancar esta situação De tiro As equipas aceitam o resultado Termina por aqui 82 para o Costa do Sol 67 Para o Farro Vieira de Maputo O Costa do Sol é o campeão Do torneio de nutrição Termina esta fase Da cidade de Maputo Em cima É ascendente Com uma diferença significativa Uma diferença igual Parecida com a diferença Que teve no jogo anterior Com o Farro Vieira Começa a ser uma constante esta Ainda que digamos O resultado tenha se estendido Nesta fase final Quando o Farro Vieira Quando faltavam 5 minutos Já não tinha 3 minutos Quando já não tinha capacidade De virar o resultado E Lídio É esta nova história Do básico É uma história nova Muito interessante Em que o Costa do Sol Investiu para estar Nesta condição O Costa do Sol anda atrás De um lugar ao sol Há muito tempo Está há muitos anos De ganhar um campeonato Ganhou há muitos anos Um campeonato Não me lembro quando Exatamente Putou a final Com o Farro Vieira De Maputo E perdeu Nesta final A partir deste momento Ele começa a organizar-se Para aparecer em grande Nesta época Exato Vamos então A ver o Chai de Parbato Que está posicionado Com o técnico Do Costa do Sol Portanto O técnico Vencedor Deste torneio Nutrição O Miguel Coambe Vamos então A avaliação Do treinador Do Costa do Sol Efetivamente Nesse Antumbo Estou aqui Com Portanto O técnico Principal Do Costa do Sol Por exemplo Miguel Coambe Que acaba portanto Por conduzir Portanto Esta formação Canarinha Conquista Da primeira edição Do torneio Nutrição Mister Parbens Como é que viu A performance Primeiro Dos seus jogadores Nesta final E também de forma geral Ao campeonato todo Sim Eu penso que a equipe Esteve bem Como equipa Isto é que é importante Tivemos coesos E sempre tranquilos O jogo todo Portanto É evidente Que o adversário Também foi sempre Fazendo o forcing Necessário Para ganhar o jogo Mas nós sempre Conseguimos ir mantendo O controle do jogo Aí os parabéns A minha equipe Por isso No lançamento Deste jogo Me se terá dado claro Que este jogo Era apenas Um jogo Que poderia abordar Com muita calma Porque o objetivo Portanto Do Costa do Sol Continua a ser As competições africanas Muito particularmente A liga africana De basquetebol Tem este pensamento Daqui para frente Qual é o trabalho? Vamos continuar A trabalhar Portanto Com esse objetivo Que se referiu A bocado Já estamos a trabalhar Já fizemos 45 treinos Agora após a interrupção Temos sensivelmente Mais outros 50 Até que essa prova Aconteça E estou a acreditar Que nessa altura Vamos ter a equipe Com uma performance Muito melhor Do que apresentamos hoje Portanto Dia a dia Este é o nosso interesse Ir melhorando De dia a dia Muito obrigado Portanto Técnico principal Do Costa do Sol Nesta altura Vou também Portanto Procurar ouvir O capitão Nilton Seifani Portanto Capitão do Costa do Sol Nilton Parabéns Para esta conquista Qual é o significado Para esta equipa Conseguir Portanto Triunfar Na primeira edição Do torneio de nutrição Primeiro estamos felizes Porque Já não tínhamos competição Há muito tempo E este torneio de nutrição A terminar Pelo menos Dando alguma perspectiva Daquilo que nós estamos a fazer E onde nós pretendemos chegar E acima de tudo As finais são para ser ganhas E quando ganhamos as finais Acreditamos no trabalho Que estamos a fazer Certamente Que ainda estamos Para além Daquilo que são As nossas expectativas Em termos de performances físicas E técnicas E táticas Mas vamos trabalhar A vitória Galvaniza Qualquer grupo de trabalho E é isso que nós vamos fazer Quero Desejar esta vitória Acima de tudo Ao meu grupo de trabalho A equipe técnica Que sempre tem estado A acreditar em nós Exclusivamente Já havia dito Mas aos meus colegas Que souberam dar-se duro Neste jogo Nos momentos bons Nos momentos maus Conseguiram ter a cabeça fria E o discernimento Considerável Para nós conseguirmos ganhar Estes 15 pontos A esta equipe do Ferroviário Muito obrigado Portanto Nilton Seifani O capitão Do Costa do Sol Esta altura Vamos portanto Muito rapidamente Procurar chegar A conversa Com o técnico principal Do Ferroviário Do Maputo Milagre Macoma Como é que viu Portanto A performance Da sua equipa Nesta final Particularmente E também Portanto Poderia fazer Uma análise global Aquilo que foi Portanto A prestação No campeonato Conforme disse Na primeira parte Entramos desconcentrados Totalmente desconcentrados No primeiro quarto Segundo quarto Reagimos Ok Defensivamente Fizemos uma estratégia defensiva De boxe no ano Condicionamos a equipa Do Costa do Sol Aproximamos o resultado Entramos mal no terceiro quarto Desconcentração total E no quarto período A equipa do Costa do Sol Veio controlar A diferença pontual Que já tinha Mas está de parabéns A equipa Do Costa do Sol Foi equipa Melhor preparada Para esta competição E há que dar mérito Ao trabalho Que estão a fazer Há que dar mérito Ao investimento Que a equipa do Costa do Sol Está a fazer E por isso Conforme disse Anteriormente Este ano Vai ser difícil É preciso Trabalharmos forte Num contexto Diferente De pandemia Mas Cabe a nós Tentarmos reverter A situação Que menos boa Que neste momento Acontecer para a nossa equipa Oiga sempre Para esta equipa Numa perspectiva De renovação Claramente É preciso ter em conta isso Claramente Estamos a renovar Nós temos Enquadrados na estrutura Três jogadores novos De juniors Estamos a fazer Um novo projeto Entre aspas Mas estando na equipa De Ferroviar No Clube Ferroviar De Maputo Claramente Que os objetivos Passam por nós Ocuparmos os lugares Cimeiros Mas estamos num processo Lembre-se Que nós Perdemos Sete jogadores Que eram da equipa Base Do Clube Ferroviar Então Alegro-me Fico triste Por nós teremos perdido Mas nós estamos A montar Uma estrutura Que achamos Que nas próximas competições Aquelas que são Que definem Alguma coisa Poderemos ter uma palavra A dizer Mas tanto parabéns Muito obrigado Portanto Ficam as declarações Do técnico Principal Do Ferroviário De Maputo Portanto Milagre Uma como A reagir Portanto A esta derrota Na final Da primeira edição Do torneio Nutrição 2021 Nisso acredito Que poderão Portanto Junto com Elidio Cais Faz Portanto Fazer uma breve Análise Portanto Estas declarações Dos dois técnicos Antes Portanto De irmos A premiação Aqui Da final Do torneio Nutrição Que acabou Por ser ganha Pela formação Do Costa do Sol Muito obrigado Xai do Barbato Seguramente Vai posicionar-se No outro espaço Para ouvir Umas mais reações Em relação a esta partida Para o Costa do Sol A última vez Conquistou um título Foi em 2001 Repara Há 20 anos Foi um campeonato Nacional Isto na cidade Da Bairro De esta parte Nada melhor que isto E portanto Há motivos Para Muita celebração Da equipa Para o Costa do Sol Sai aqui O prémio Para Fernando Genó Da Politécnica Não é que Não anuncia Qual é o prémio Que é dado ali Ah pois É o prémio Ao terceiro classificado Que foi a Politécnica É levado ali Por Fernando Genó E depois O segundo Classificado Que também tem O troféu O Farroviário Maputo Acaba por ser então O Manuel Amus Quem vai receber a taça E depois agora O Costa do Sol Vencedor do torneio Nutrição Seifan O homem Que muitos anos Esteve então A liderar Na quadra Equipa Do Costa do Sol Sabe que é o capitão De equipa Este Leiton Seifan E ele Que então Vai carregar A taça De campeão Ou pelo menos Vencedor Deste torneio Nutrição Na sua primeira edição Cá está a foto Que vai ficar Para a posteridade Primeiro Seifan Que é o Vencedor da taça Melhor Do torneio E depois O Fernando Genó Ao meio O homem da Politécnica E do outro lado Está No caso O Manuel Amus Que é o Segundo No caso O Farroviário No caso Finalista vencido Deste torneio Nutrição O justiça Está feita Pergunto assim A verdade Que estava a dizer Que o Costasolo Fez muito investimento Para merecer isso Mas Pronto Quero parecer Que há aqui Um minuto de silêncio Não estou Ainda Pronto A fazer a melhor leitura Deste momento Mas quero parecer Que aqui é um minuto De silêncio Que é respeitado Seguramente Seguramente Pelo antigo Presidente Da associação De básquetbol Da cidade de Maputo No caso O Rui Hélder Ele que Perdeu a vida Muito recentemente Deu muito O basquetbol A nível Da cidade de Maputo Seguramente Será por isto Até porque O alinhamento Não faz menção A este alinhamento De qualquer forma Vamos deduzir Que seja Então Pelo Recentemente falecido Presidente da associação De basquetbol Da cidade de Maputo Ainda mais Emmanuele Acabaram por levar a melhor Bom Entramos um bocadinho Apáticos E o adversário Sobre aproveitar E alargou a desvantagem Tentamos reagir E prometemos estar Muito melhor E vamos E vamos qualificar De novo Para a bola Claramente olhando Também para uma perspectiva De um Para a vida de Maputo Que perdeu Muitos jogadores E nesta fase Também integrar Digamos Jovens atletas Que vêm das camadas De formação Bom É o processo A adaptação É sempre É um processo Complicado Mas graças a Deus Eles estão a reagir Muito bem Já Vamos dando calor A eles E com confiança Conseguimos Superar os todos Os adversários Cá está Portanto Inísio Ficam as palavras De um dos Jogadores Do ferroviário De Maputo Vamos também A esta altura Procurar e interagir Com o presidente Da Interino Da associação De basquetebol Da cidade de Maputo O presidente Está a falar em direto Para a televisão De Moçambique Qual é a avaliação Que faz Portanto De torno de nutrição Foi criado No objetivo De conferir Alguma rodagem Aos clubes De basquetebol Da cidade de Maputo Fim da competição Qual é a avaliação Que se faz Olha Apesar Dos pequenos Procurso Fazemos uma avaliação Positiva Estamos satisfeitos O parceiro Está satisfeito Eu acho Que as equipes Também Acho que as equipes Também Portanto Fazemos um balanço Positivo Nesta ponta final A Covid-19 Acabou portanto Por criar Algum alarme Ainda que falso No que diz respeito A prevenção No que diz respeito Ao cumprimento Das medidas de prevenção Pelos clubes A testagem irregular Há de ser um aspecto A ser observado Nas próximas competições Sim O protocolo diz O protocolo diz isso Esse é um assunto Que não cabe Apenas A ABCM É um assunto Que envolve As instituições Que neste caso São os clubes Então acho que não temos Pelo ferro De uma ponta Da sua equipe Era uma equipa Previsível O mesmo nível ofensivo O nível ofensivo Está a faltar ao ferroviário Ter um poste Que faz post-up Não há nenhum poste Que trabalhe embaixo Do sexto Aí o custódio É um jogador Que tem responsabilidade Nisto Tem que começar a fazer Mais post-up Para poder dar espaço A sua equipa Para fazer tiro exterior Para poder meter as bolas Lá embaixo Se não está a acontecer isso E vamos ter problemas Vamos ter Vamos ter Digamos problemas Vamos ter uma equipa Forte Mas que tem um elemento Fundamental Que é o poste Que não tem Não tem Sabido Na posição do poste Não se tem conseguido Impor Como post-up Agora algumas Assistências Ao Inélcio O Inélcio tem que melhorar A pega da bola A recuperação da bola Para poder finalizar Enfim A equipa É muito mais rápida Quando tem o Ivan Em campo Para municiar O seu ataque ofensivo O Costa do Sol É muito mais homogêneo Tem jogadores Que nas suas posições Estão a valer Mais individualmente Que os jogadores Do Ferroviário Também individualmente Uma nota positiva Aqui para o Hugo Que quando esteve bem A nível ofensivo Esteve muito bem Alguns elementos Que ele deixa De ir disputar Uma bola Que era se calhar O momento Um processo de decisão O que é que eu vou disputar Ele precisa melhorar isso Porque houve situações De tiro Que ele podia ter ido Disputar O sexto não conseguiu Então são pequenas coisas Assim que Que fazem Com que no conjunto O Ferroviário Acaba saindo Em desvantagem Quando podia muito bem Ter melhor jogo Muito obrigado Fica então o essencial Lídio Caifás Costa do Sol Então quer desenhar Melhor Escrever Uma nova história No clube Melhor Uma nova história Sim No basquetbol Para conseguir aqui Conquistar o torneio Nutrição Vence na final O Ferroviário De Maputo Até de forma justa Conseguem então Superar o seu adversário 50 e dos 67 São os números Então verificados Nesta final Do torneio Nutrição Ficamos por aqui Muito obrigado Pela atenção dispensada Até numa próxima ocasião Dizem que não sabemos Quem somos Dizem que não sabemos O que queremos Mas só dizem Porque não acompanham As lutas Não acompanham O sacrifício Sabemos sim Para onde vamos E quem somos Somos o rosto da África Somos mulheres Pan-Africanas Empoderamento feminino Para uma África Mais igualitária Uma iniciativa Do Ministério Do Gênero Criança E Ação Social O que faria Se tivesse Superante Uma pessoa Com sinais Do princípio da ABC Saiba como lidar Com uma pessoa Que apresenta Sinais Do princípio da ABC No programa Da TV Surdo Desta semana Esperamos por si O caminho para o sucesso É sempre feito Com sacrifício Saiba fazer as escolhas Certas E a vitória Será inevitável Para a presente edição Trazemos até si Caro telespectador Um olhar Sobre a participação Política Da mulher Na Assembleia da República E muito mais Até lá Fique bem Entrando na academia Do lado esquerdo Tem uma cafeteria Você vai e me espera lá Entre Maju O que eu faço? Não está me escutando? Entre Não fale nada Vá para a sua casa Ouviu? Fique calada Vá Agora Império de mentiras Segunda-feira Aqui Na televisão Do Docembique TVM TVM Play TVM Play Veja e reveja Todos os seus programas favoritos Em Online .tvm .co .mc Veja também As emissões Em direto Dos canais TVM E TVM Internacional TVM Mais perto de si Mais Moçambique .mc Somos as flores que plantaste Neste jardim promissor Somos todo um sonho novo A razão por que lutaste Somos os filhos de um povo que aprendeu do teu amor Somos crianças Brincamos E nas nossas brincadeiras Sentimos que estás presente Noite e dia A qualquer hora Quero no ar que respiramos Nos brinquedos que inventamos Respira E brinca connosco O nosso papá Samora .mc .mc